E aí, daí pra frente, como eu faço? Aí limitou, né? Aí limitou. Onde a... Eu ainda tô boiando. Onde a inteligência é limitada. Do interviewer. Eu não sei. Yeah! Oh, fuck yeah! Desenrolado, hein? Yeah, sounds good. Oh, yeah, man. Porra, cara, eu queria transar em inglês um dia. Combinar com a minha mulher. Só falar, oh yeah, baby, oh yeah. Oh, yeah. Uma faca. Faca. Aí eu não sei, aí acabou, mas já só fico nessa aí. Mas, ó, aqui, como eu sempre falo, aqui é a inteligência limitada somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais americanas do que a gente, né? Exato, e mais explicativa, né? É, porque Tim explica. Tim explica. Podia ser vivo explica, por ser claro explica, mas é Tim explica. Tim explica. Que nem existe mais o Tim, né? É, não tem mais. Não tem mais. Você vê que coisa, né? Você vê, acabou. Acabou. Ficou com o nome só pra ele, Tim. É. Né? Exclusivo. Senão ele ia sofrer. Os caras iam processar. Sabe como que chama os irmãos dele? Tem dois irmãos. Não sei. Rim. Tim. Tim. E o Tim. Entendeu? Tim, Tim. Gente, não vai ser nesse clima esse papo, vai ser legal, tá? Não vai ter essas piadas ridículas. Antes de falar com o Tim, eu queria que você falasse com o pessoal da live, como eles participam. Hoje vamos pegar perguntas. Precisamos de perguntas do pessoal, hein? É, exatamente, pessoal. Vocês podem participar com perguntas, comentário ou aquele famoso jabá. É. Lembrando que a gente vai pegar as cinco melhores perguntas. Então, mas manda aí pra gente poder perguntar. Ou o episódio com o Paul e com a Olga foi muito legal, muitas coisas interessantes. Então, com o Tim também vai ser interessante. Então, é legal você pegar ao vivo e fazer perguntas. Exatamente. Já vai dando like aí, já vai dando curtir. É, dá like agora porque o pessoal esquece. Se você der like, esse vídeo espalha mais rápido. Exato. Ele spread very fast. Oh, yes. Very fast. Very fast. Very fast. Are you okay, man? Oh, yeah, man. Eu sempre quis xingar inglês. É. Fuck you, man. Oh, motherfucker. Ele é... Oh, imagina. É muito bom. É muito bom. Ele já tem um visual de filme do Tarantino. Imagina ele no Tarantino. Sim, sim. Hello, motherfucker. Tipo o Samuel Jackson. É, exatamente. Ainda vou aprender aquele versículo em inglês. Em inglês pra você falar aqui. Say what again, motherfucker. Vai, vai, vai. Say what again, motherfucker. Não. Coloca a vontade. Say what again, motherfucker. It's what a country. Ele só fez a cara. A voz ficou boazinha do mesmo jeito. A cara ficou animal, mas ele... Oh, what a God. What a fuck. Ninguém vai ter medo de você assim, cara. Não tem, né? Não tem credibilidade. Tem cara de bonzinho. Tim, muito obrigado por ter vindo aqui. I'm very happy. Before you come here, in my house, in my show. I did thank you. Thank you. É, te falaram do presente inútil, que eu sou um cara interesseiro. Não sei lá nos Estados Unidos esse negócio. Aqui, quando você vem na casa da pessoa, você tem que trazer o presente. Entendeu? Tá bom. Eu trouxe pra você um presente que é brasileiro, mas tem o nome de americano. A useless gift. Isso é até útil, né? É o copo americano. Mas é um copo americano de... Não é o de cerveja esse. Esse é o de café, talvez. Mas eu acho que não tem regra. Você pode colocar qualquer coisa. Pode. Não tem regra? Mas no bar tem mais ou menos uma certa regra, né? Tem aquele copo que você vê. Eu acho que esse é o horário, né? Você pode beber a cerveja de manhã? Pode. O horário que você quiser. Não, mas o copo, eles têm uma certa regra de copo. Eu acho que esse é do pingado, né? Esse é do pingado. Mas eu sou meio pinguço, então, por isso... Ah, você bebe nele? Eu bebo. Mas agora você pode beber. Porra, vai para o cenário aqui, ó. Não é tão inútil assim. Tim, cara, eu vi seus vídeos, são muito legais, cara. Muito obrigado, muito obrigado. É o vídeo que você ensina... Por isso que a gente estava treinando aqui. Ensina os brasileiros a enganar no inglês, né? Sabe que brasileiros fizeram isso durante o copo do mundo? Fingindo ser gringo para pegar a mulher? Sério? Sim. Hey, how you doing? Yeah. Mas não engana ninguém, né? Engana, acho. Engana? Engana? Se uma pessoa não sabe nada de inglês, pode enganar. Ah, pegar os outros... O brasileiro. Pegar brasileiro, desculpa. O brasileiro fingindo... Aqui no Brasil, na Copa do Brasil. Ah, entendi. Pensei que era na Copa dos Estados Unidos. Não, não, não. Copa aqui. Os caras fingindo ser... É. Nossa, cara. Isso é muito legal. Muito folgado. Bem cara de brasileiro. Bem cara de brasileiro. Mas seu inglês não é limitado. Ah, mas é bem ruim, né? Não, sua palavra não é melhor ainda. E como que você fala que seu inglês é ruim? Your English sucks. Não, não. O meu. Você... Se eu falar inglês, eu vou falar... Pô, meu inglês é horrível. É. My English sucks. Ah, tá. Mas você pode falar... My English is rusty. Tipo, enferrujado. Enferrujado. Poor. Like rusty. Você já falou, mas não fala mais. Pessoas vão achar que... Oh, ele estudou, mas ele esqueceu. Ah, entendi. Por isso você tem essa desculpa. My English is rusty. Rusty. Enferrujado. Enpoeirado. Não, é enferrujado. Enferrujado. Mas você fala bem. Obrigado, obrigado. E, putz, tem uma mulher que tá me enchendo o saco. Desculpa, ela quer que eu faça aula de inglês com ela. Vou fazer, vou fazer. Uma vez por semana, mas tá difícil. A gente tá sempre em live aqui, né, Leni? Precisa arranjar um horário. Pois é, pois é. Pra todos nós, porque a gente vai ter cada vez mais convidados aqui gringos. Já tivesse um americano, um gringo? Eu vi que você tem Paul, que é francês. Olga. Tem o alemão. Meu amigo gringo. Meu amigo... Ah, o Seth. O Seth veio aqui. Seth é meu amigo. Conheço ele há uns seis anos. Então eu não sou o primeiro de Estados Unidos. Não, você tem muito cara de americano. É? É, muito cara de americano. Seth já pra fingir que ele é brasileiro. Não, ele engana um pouco. Ele parece um pouco mais europeu. Você tem cara de americano mesmo. Como se você estivesse com aquelas roupas de futebol americano. Sei lá. Eu jogava. Jogava? Jogava futebol americano. É mesmo? É. O futebol americano é o futebol de vocês lá? O soccer, como o soccer aqui ou não? Bom, a gente tem vários esportes. Não tem o número um? Acho que futebol é o que mais tem audiência. Mas só tem uma vez por semana. E só tem 17 jogos por ano. Só? E mais o playoffs. A coisa engraçada que os brasileiros falam, eles falam final do Super Bowl. Mas Super Bowl já é final. Como assim? O Super Bowl é o final. O jogo é final. Ah, Super Bowl é o final. É o final. É o final. Final do Super Bowl. É tipo o campeonato do campeonato. É tipo... Super Bowl já significa que é a final. Entendi. Mas pra gente o futebol é muito grande. A gente acha engraçado que aqui, tipo, pessoas nem conhecem Tom Brady. Ele só conhece por ser marido de Gisele Bonte. É, exatamente. E o cara é gigante lá, né? É o melhor de todos os tempos. Ele tem, tipo, oito, sete campeonatos. É muito difícil chegar nesse nível. Então ele é foda. Mas o basquete lá... Também é muito... É forte também? Também é forte. E até está chegando aqui. É. O pessoas... Muitas pessoas gostam de basquete. NB, é. Mas até muitos brasileiros gostam de futebol americano. Cara, eu não entendo as regras. É complicado explicar. Tem que pegar um dia e parar pra entender. Você entende as regras? Eu não consigo. Eu sei que eles têm que... Tem que avançar. Tem que ir avançando, mas... Mas aí, às vezes, o cara dá um chute. Aquele chute. E tem que acertar naquela forquilha. Touchdown lá. Não, touchdown não é isso. Goal post. Goal post. Touchdown é quando você entra naquela zona. É. É. Um dia a gente senta no bar, quando o jogo está rolando... Um jogo dá pra entender tudo. Maioria. Mas você tem que assistir um jogo com alguém que conhece. Explica a regra aqui e não dá. Não tem contexto. É meio como tática de guerra, né? Que os caras fazem, né? Sim. Muito... Até um dos principais movimentos pra ataque é blitz. Que vem daquele blitz da guerra. Você ataca com tudo. Então é violento. E tem jogador que a única função dele é bloquear, né? É bloquear. E outra que só o jogo dele é só, tipo, atacar. O cara talvez nunca vai pegar na bola, é isso? É raro. Algo deu errado se ele está tocando na bola. Ah, entendi. E eles são enormes. Tipo, não mande muito das quilos. Porque a gente usa livras. Não, é pounds. Pounds. Então, o cara está... São enormes. Não tem exame anti-doping no futebol americano, né? Anti-doping? É. Tem. Tem? Tem. Mas você dá pra... É, quer falar? Porque os caras são muito grandes lá. Deve tomar as bombas lá, né? O baseball tinha uma época que todo mundo estava usando. É. Mas ele fez uma limpeza e agora é mais complicada. Mas imagina, eles mudaram pra outro tipo de performance enhancer. Como você fala isso? Entendi. É, melhora do... É, um esteroid. É outro tipo de esteroid. Mas é... É mentido. É, porque eles são grandes demais. É. E você... O seu esporte preferido é o futebol? Eu gosto de futebol. Eu gosto muito de seu futebol também, saca. Mas você joga? Eu jogava. Que posição? É, meio campo. A gente jogava mais futebol e beisebol. Jogava beisebol e basquete. Mas aqui, aqui dá pra jogar beisebol em algum lugar? Tem muito descendente japonês que joga beisebol. Até no... Se você passa na Marginal Tietê, tem um campo ali. Ah, é? Perto de Paris. É, porque aqui tem uma coisa que é parecida com beisebol, mas não é beisebol. Taco, taco. Exatamente. Eu nunca entendi isso. Como é que é taco? É assim. Pra mim, taco é comida mexicana. É, tem isso também. Tem isso daí também. Mas o taco, ou bets, tem lugar que chama bets. É, bets é tipo bat. Tipo... Não, bets. Betis. Betis. É, é o nome do taco. Em algum lugar, em alguns estados chama... Tem isso aqui. Cada estado tem um nome diferente. Pipa. Aquele, sabe, soltar pipa. Tem lugar que chama papagaio, outro é quadrado, outro é... Sei lá, não sei o quê. Aí, bets fica... São duas equipes de duas pessoas. Então fica eu aqui jogando a bola, tentando derrubar a latinha do outro lado. Derrubar a latinha? Uma latinha de óleo. Uma lata de óleo. Porque aqui o pessoal... A gente era pobre, era latinha de óleo. Que a mãe não usava mais. Acabou e colocava a latinha de óleo. Aí fica um cara com taco não deixando. E você tem que rebater aquela bola. Se rebater, se o cara pegar no alto, entrega o taco. Você pega os tacos. A função é você pegar o taco, bater e jogar longe. Que o cara vai até buscar e vocês ficam cruzando o taco. Enquanto ele vai buscar. Até... Até vencer. Parece um pouco de cricket. Não sabe o quê? É, falaram isso. É que eu nunca joguei cricket, mas falaram. Nem eu. Também não. É. Não é popular nos Estados Unidos. Mas, cara, era legal jogar taco. Um dia. E você bater e a bola for pra trás de você. É chamado home run? Como se chama quando você bata muito longe? O taco. É foda. 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 Foi foda. Foi foda. Eu ganhei. É, ganhei. Qual foi a primeira palavrão que você aprendeu aqui? Eles começam a te ensinar as palavrões. Eu não comecei a aprender aqui. Ah, não? Eu comecei a aprender em Nova York. Qual que era a história, então, com português? Eu formei de faculdade e voltei pra casa. E eu falava espanhol ou básico. Você fez o quê na faculdade? Economia. Não tô usando. Onde? Qual faculdade? University of Maryland. Maryland. Perto de capital, Washington, D.C. Eu voltei e comecei a sair com um grupo de brasileiros. E eu acho que eles queriam uma pessoa que traduzia pra eles na festa. Eu também era meio chique chamar um gringo. Ah, vem cá. A gente tem um gringo na festa. Exótico, né? É, exótico. A gente tem DJ, gin, gringo. Tem um gringo. Eles chamam. Vem gringo. Vem gringo. Fala paralipípedo aí. Isso pode ser um dos primeiros que eu aprendi. Paralipípedo? Eles querem o gringo. Vem cá. Fala paralipípedo. Mas eu acho que muita palavrão, né? Eles ensinam no início. Caralho, né? Caralho. Vai, vai, vai. Eita porra, Tim. Fala, eita porra. Eita porra. Mas soltar um eita porra é uma coisa que não tem nota. É libertador. É muito libertador. E não tem nota. Às vezes eu saio na rua, nos Estados Unidos, eu bato meu dedo no chão e falo, ah, eita porra. Minha mãe, tipo, quem for que você falou? Sabe coisa também que é libertador? Teu cu. Teu cu. Teu cu é... Não é? O cara vem com uma proposta pra você assim, então, Vilela, vou fazer um show aqui em Goiânia, te pago cem reais. Aí você fala, teu cu. Ah. O cara nem insiste. Porque se você fala, putz, velho, não vai rolar. Ele fala, não, cara, mas vai ter um hotel legal. Não, o cara não quer. Ele fica insistindo. Se você manda um teu cu, a conversa acaba lá, não é? O teu cu acaba qualquer discussão. Qualquer uma. O Paquito, começou qualquer coisa, você manda um teu cu, cara. Teu cu, Paquito. Ele fala, não, eu sei fazer isso. Fala, não, teu cu. E meu cu? Isso é... Meu cu não tem. É outro... Não tem sentido. Não, não, numa conversa, só sexual tem o meu cu. Ah, tá bom. Não tem o teu cu, né? Onde eu vou colocar esse pau? A pessoa fala, no meu cu. Aí é uma conversa sexual. Agora, teu cu é no xingamento mesmo. É tipo mentira, nem... É, é. É tipo, ah, nem a pau que isso vai rolar, entendeu? Mas cunha é até legal. Já conheço. Goiânia. Já foi em Goiânia? Já foi, passei alguns meses. Fui no Goiás, fui no Trindade. Você foi pra trabalho, pra conhecer? Tenho amigos lá, tudo tipo cowboys lá. Eles gravam vídeos. Agora eles veem o cowboys tiktokers. Então eles gravam aqueles tiktoks, estilo agroboy. Sei, agroboy. É, muito engraçado. Foi pra Brasília também? Brasília conheço. E aí, gostou da arquitetura lá? Eu gosto, mas é muito quente e não dá pra andar. Eu sou muito de cidade onde você pode andar. É lá, não dá pra andar muito. É muito confuso, tudo parece igual, mas a arquitetura é linda. Mas é muito quente, sabe? Tipo, você só pode ficar em casa. Quente também é Manaus. Você foi pra Manaus? Já fui. Quente e úmido. Ver o peso. Eu fui no... Não, ver o peso é em Belém. Ok, eu fui lá também. Você também foi em Belém. Os dois lugares, quente e chove demais, né? É, muito abafado e você mal consegue respirar. É. Mas é gostoso. Putz, é legal. Você morou? Você falou que você morou lá? Morei em Manaus dois anos. Manaus? É. O que você foi fazer lá? Meus pais. Ah? Meu pai foi transferido pra lá, era moleque. Fui com ele, aí estudei lá, trampei lá. Mas você foi a passeio ou trabalho? Eu fui... Eles me chamaram pra conhecer uma festival que era muito legal no Mauês. Já foi no festival de Guaraná? No Mauês? Não. Na Amazonas? É. Mauês é uma cidade ou não? É uma cidade e é o Tere de Guaraná. Cara, tem Manacapuru, Parintins. Parintins eu ouvi, que tem aquele boi vermelho, boi... É, o garantido e o... O boi... O boi garantido e o... É o caprichoso. Caprichoso e garantido, é. E você tem que torcer pra um dos bois. É. Eu quero conhecer esse, mas eu fui no Mauês, que é festa de Guaraná. Eu fui 24 horas num barco. Tem muito boto soltando. Eles falam que boto até chega na terra e vira homem. Você ouve essa? Você já ouviu esse papo? As meninas ficavam grávidas antigamente e colocavam a culpa no boto, né? Não é isso aí? Ai, fiquei grávido. O que foi? Deu pra outro? Não, foi um boto que veio aqui e me comeu. Mas é muito lindo lá, na Amazonas. É demais. Pô, eu preciso voltar, cara. Lá faz muito tempo que eu morei lá. Você dá pro cachaça de jambu? Já, cara. Desce a boca tudo adormecida? Mas você comeu o tacacá? Tacacá, aquela sopa. Aquela sopa. Mas também tem jambu. Tem, tem... Como chama? Jambu. Jambu, exatamente. Que deixa a língua adormecida. É, eu gostei demais. É, o Brasil é enorme. Tudo país pode ser um... Tudo estado pode ser um país. Você foi pro sul também? Eu fui no Rio Grande do Sul. Pô, você conhece pra caramba o Brasil, então. Eu gosto... Eu conheço mais que o Paquito, certeza. Paquito foi pra onde? Jundiaí. Cara, eu já fui, já fiz show em Jundiaí. Mas... Onde mais você conhece? Tirando isso. Eu fui no Jundiaí. Conheço Osasco. 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 Cidade dos cachorros quentes. É, eles têm cachorro quente, muito pomba. Pomba? Pomba e cachorro quente, é. Tem muito youtuber lá que são de... Cara, é mesmo. É um ter de youtuber. Ontem veio aqui um grande escritor brasileiro, que é de lá, o André Bianco. É. Fez os Vampiros de Osasco. Eu acho que Osasco... Eu sou de Nova Jersey, então a gente sempre fala Osasco meio... Nova Jersey... Osasco de Nova York. Porque todo mundo não dá valor pra gente e a gente vira famoso porque a gente fica meio com rancor de não ser de Nova York e que a gente tem que fazer algo na vida. Tipo Frank Sinatra, Bon Jovi, tudo de New Jersey. Tudo de New Jersey. E New Jersey é tipo Osasco mesmo, é perto? É perto, é um estado, mas onde eu moro é tipo, você pode ver Nova York na minha casa, mas... É mesmo? Você fala pra uma pessoa, eu sou de Nova Jersey. Nova York. Ah, você não é de Nova York. Ah, ok, eu tô de Nova Jersey. Você conhece? Ninguém conhece. Eles nunca atravessam a rua. Atravessam? Os caras são muito bairristas, assim? Eles são bairristas, mas muitas pessoas nem estão de Nova York. Eles são de outra cidade, no puta que pariu. Eles mudaram lá faz dois meses. Eles acham que eles são mais Nova York do que eu, que nasci no... Um hospital em Nova York. Isso deixa a gente com raiva cor. Com a raiva no coração. É, com a raiva. Tipo, eu nasci lá. New Yorkers. É, New Yorkers. New Yorkers. New Yorkers, yeah. If you can make it there, you can make it anywhere. O quê? Ah, se você conseguir lá, se fizer lá, você faz em todo lugar. E Nova York, cara... Já foi, né? Puta, fui várias vezes. Você gosta? Sempre quando eu posso, eu vou pra lá, cara. Mesmo tipo, eu vou pra outro lugar, eu divido a passagem pra ficar uns vezes. Porque, cara, não tem lugar melhor pra andar a pé do que Nova York. É muito legal. Só no inverno não dá. É, no inverno eu nunca fui. Acabo de sair de lá, é frio demais. Você sente nos ossos. Eu peguei... Eu fui lá em fevereiro e já tava frio. Imagina o dezembro lá, como que deve ser. Não dá pra andar, né? O dezembro até é legal, porque é Natal. Então você vê todas as árvores, decorações, mas janeiro, fevereiro, esquece. É melhor estar aqui, fevereiro, no carnaval. Mas no calor é muito bom lá, cara. É muito bom. Primavera eu gosto muito. É muito gostoso andar no Central Park, Highline Park, Brooklyn Bridge. Putz, metrô pra tudo quanto é lado, né? É, mas tem muito rato, né? É, cara. Aqui é muito... Aqui o metrô não chega em todo lugar, mas é limpo. É limpo. Por que que lá o metrô é tão sujo, tão quente? É anti. E é quente, né? É um... Você pode ir lá em cima, tá gelando lá e se desce lá. É um puta calor absurdo. É mal cuidado. É muito grande. E é velho, né? É velho. E quem cuida não é cidade, é o estado de Nova York. Nova York é um estado. Então o capital de Nova York é Albany. Então eles cuidam lá de Albany, então eles não dão muito valor. E é um... É bom, mas é ruim. Porque... É bom, mas é ruim. Tem muito pessoas, morador de rua, que às vezes é drogado, te empurra. Tem muita coisa de pessoas sendo empurradas no trilho em Nova York. É mesmo, cara? Então agora eles estão tentando resolver isso. Tipo, você não pode mais dormir lá. Muitas pessoas estavam... Porque a gente que estava dormindo lá. Dormindo, mas tipo, tinha problemas mentais. E sortos, eles empurram uma pessoa lá. Caralho, imagina que você está esperando no metrô ver um cara que te empurra. Por isso, sempre espera no meio, qualquer dica para a pessoa que... Antes de você falar isso, eu sempre fiquei encanado com essas coisas. Eu sempre não fiquei logo na beirada. E tem metrô, os metrôs mais novos aqui no Brasil tem até vindo agora, né? Isso, isso o Japão fez e é mais seguro, né? Mais seguro. A gente está meio atrasado no metrô. Ah, mas você viu aqui? Eu fiz uma inspiração aqui nesse outro cenário aqui no metrô de Nova York, ó. Está vendo lá no outro cenário? Qual é a parada? É lá é Sonhadeiros, é o nome do nosso... Não, não, é o programa, é o nome do programa novo aí. Mas, cara, eu adoro andar a pé lá, andar de metrô. Eu gosto demais, cara. E restaurante muito bom. Eu queria morar uma época lá, assim, pelo menos uns três meses em Nova York. Acho que você deve, acho que todo mundo que puder deve fazer. É que é muito caro, né? É muito, mas o dólar está baixando agora. É. Aos poucos, né? É a primeira vez que está menos de cinco em alguns anos, um ano pelo menos. Um ano pelo menos, é verdade. Então, para mim, quem tem dinheiro guardado em dólar é o oposto, mas tudo bem. Para a gente também que recebe em dólar é ruim, que youtuber, né? É verdade, né? Mas você estava contando. Então, você terminou a sua faculdade de economia, aí conheci os brasileiros. É, eles me chamaram para uma festa, tipo, eu estava meio cachorro golden da festa. Vem cá, gringo, toma um pão de queijo. E, bom, eu comecei a... Caramelo. É, caramelo. Tipo, aí você vira lata gringo. Vem cá. Ninguém quer ele e a gente receita. Então, eu meio... Aprendi aos poucos. E eles falaram, bom, você dá umas dicas muito da hora de inglês. Então, você deve criar um canal. Então, eu comecei a dar aulas numa escola. Depois, vira a dar dicas no canal para ensinar inglês. E começou a bombar. Eu comecei a analisar inglês dos brasileiros famosos. Eu estava na minha casa, nem conhecia. O Felipe Neto fala bem inglês. Eu vi o vídeo. Estourou, tipo... Ah, é? Em três meses de canal, tinha mais que 100 mil inscritos. E a maioria era brasileiro? Todos brasileiros. Todos brasileiros? Todos brasileiros. Nem minha mãe me segue lá. Cara, você achou um nicho que estava vazio, né? É, era amigo gringo que estava fazendo vídeos. Acho que não tem mais gringo fazendo na época. Agora está chegando mais gente. É verdade, cara. Mas era um nicho que... Você fez do Rafinha? Você fala inglês bem? Você fez de vários. Eu conheci, acho que não fez Rafinha, mas eu vi ali... Alguém fez? É, acho que é outra pessoa. Eu vi ali em Nova York e fez um show no Comedian. Não, não, não. Eu não conheço o nome do lugar. Cellar. Cellar. E Chris Rock estava lá. É mesmo? Tomando um shopping. Comet Cellar. Tomando um shopping. Eu falei, não, é Chris Rock? Ele disse assim, sim, eu conheço. Então, ele estava fazendo sucesso lá. Que legal, mano. E aí você viu uma oportunidade que o canal começou a bombar. É, eu não pensei como oportunidade da vida. Simplesmente você fez porque... Era interessante. As pessoas estavam... Tim, você... Eu compartilhei todos os grupos de WhatsApp. Eu falei, o que é WhatsApp? Ok, não tinha WhatsApp. O que? Eu não sabia. A gente não usa WhatsApp. O americano não usa WhatsApp? Não, não usa WhatsApp. Telegram? Telegram está começando... Acho que algumas pessoas... Não muito. Mas para usar, para conversa... Eles usam muito o iMessage do Apple. Mas aí tem que ter Apple, né? Tem que ter Apple. Mas acho que o mercado do Apple é mais... É muito forte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muita gente tem Apple. É, tipo 60, 80... 60%. Ah, é? Chega isso? É. Não sei o número. Pode ir, pode ir. Mas o Samsung e o Apple não estão diferentes de preço lá. Aí o pessoal prefere Apple. Aqui é muito caro comprar um iPhone. Então, sempre quando eu vou para lá, eu falo para meus amigos que estão voltando. Como é o iPhone 13 lá? Você pode ir trazendo a mala? É, sempre que eu não vou lá, a época que eu troco o iPhone é só quando eu vou para lá. Porque, putz, aqui é muito caro. É. Mas é... E a última vez eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu cheguei no dia do lançamento do iPhone. Acho que era o 11, sei lá. Fiquei na fila, cara. Mas é difícil pegar no dia? Não, eu fiquei três horas antes de abrir, assim, naquela de vidro lá que tem. Ah, onde perdeu o Central Park? É. É muito legal. Foi tranquilo, não tinha muita gente. Acho que o pessoal perdeu esse negócio de comprar na... Antes era a fila quilométrica. Agora eles pedem tudo no Amazon. É. Amazon, tipo, você não veja mais, tipo, UPS. Tudo carro na rua é Amazon. Ah, é? Os caras dominaram assim? Dominaram. E qualquer coisa. Qualquer coisa. Você quer comprar de supermercado, Amazon faz. Também? É. Está dominando o mercado de tudo. Acabando com todas as concorrências. Então, é... É. Mas eu comecei a aprender português e eu achei, nossa, é muito legal porque... Nossa, não tem tanto gringo aprendendo português. Então, você fala tudo bem, brasileiro já... Nossa, que legal, ele fala bem. Eu sei... Mas até então você estava aprendendo só com seus amigos. Só com meus amigos. Não fez curso nem nada. Não curso nem nada, mas quando eu comecei a postar vídeos, eu recebi como... Ah, Tim, você falou isso errado. Então, né? Ah, é? Eles comentam, eles te corrigem. Então, comecei a melhorar e ainda falo meio zoado às vezes, mas... Não, fala bem pra caramba. Fala melhor que o Paquito, cara. O Paquito manda um nós vai de vez em quando, né? É, nós... De repente tudo junto. Porra, ele mandou um de repente tudo junto. O que isso quer dizer? De repente tudo junto. Não, ele escreveu de repente, que são duas palavras. Escreveu de repente uma palavra só, entendeu? Sabe que eu não... É mais e mais. É difícil, né? Mas eu... Eu acho você legal, mas às vezes... Às vezes você é chato. E o mais é... Eu quero mais comida. Eu quero mais... Mas se eu pronto, você é quase igual. É. Só que é... Quero mais. Mas o carioca fala mais. Mais. É. Então, tem muito sotaque aqui também. E você percebe a diferença do sotaque na hora de falar inglês também? O carioca fala diferente do paulista, do mineiro? Eu acho que o carioca dá pra ver, porque ele fala tipo... Sparkling water. Ou quer um carioca falando inglês? Porque ele tem aquele R, carioca, tipo... Sparkling. Central Park. E a malemolência, né? Aí, ó. É. E o cara do interior, ele fala tipo... Park. Park. I'm going to Central Park. Let's go, Central Park. Entendi. Então, dá pra ver algumas coisas ali. Mas, é... Minha mulher é do Paraná. E eles falam lá muito... Daí, né? Eles falam assim... É... Vai querer essa jujuba daí? Daí. Essa mesa é colorida, né? Daí. Imaginando em inglês. Daí seria como inglês? Daí? Over there. Over there. É. Where's the Central Park over there? Eu coloco over there. Over there. Mas, eu percebi aqui, eles falam... Obrigado, viu? Like... Thank you, you see? Obrigado, viu? Ah, é. Obrigado, viu? Por que viu? Por que você não viu? Obrigado, viu? Cara, uma coisa que eu achei incrível que não deve ter no inglês é desculpa qualquer coisa. É, eu não vou fazer nada. Não repara na bagunça. Tipo, tudo é limpo. Não repara na bagunça. Quem fala não repara na bagunça é quem mais deixa a casa limpa. Porque eles querem que você repare. É. Querem que repare que tá... Não, mas a sua casa... Por exemplo, aqui em casa eu nem falo repara na bagunça porque senão... Imagina eu falar que não repara na bagunça. É a primeira coisa que o pessoal repara, né? Mas eu desculpa qualquer coisa e falo... Por que eles falam isso? É. O que ela me fez? Fica encanado, né? Eles são super educados. Eles vão sair da casa. Desculpa qualquer coisa. É. Ele, tipo, mijou na minha lei. O que ele faz? Alguma coisa... Não tem alguma coisa parecida no inglês? Assim, tipo... Olha, desculpa alguma coisa que eu fiz, sei lá. Sorry if I offended you. But, geralmente, é porque você realmente fez alguma coisa errada. Depois de ter feito... É. Sorry if I offended you. Tipo, desculpa se ofendeu. Eu não sei, mas a gente não fica falando desculpa toda hora. Os britânicos, eles dizem que eles falam sorry muito. É mesmo? Tipo, eles... Você embarra com eles na rua e eles vão falar sorry. Sorry. Desculpa. Então, mas... O americano é mais... Não sei. Ele não vai pedir desculpa em qualquer hora. Mas a gente tá falando dos sotaques aqui. E o sotaque dos americanos é muito diferente? Tipo, do cara do interior, do Nova York... É. De Nova York, do norte, do sul... É bastante diferente. Você consegue imitar mais ou menos a diferença? É, em Nova York, a gente fala mais... A gente tem várias. Tem aquele italiano, gangster, tipo sopranos. Como que é? O que você está fazendo lá? Ei, esquece de falar. Não até me falam. O que você está fazendo? Cara, é isso que eu quero... É esse inglês que eu quero aprender, velho. Eu quero ser... Porra, fala que nem Stallone, né? Tipo... É. Cara, isso é muito legal. Esse é o italiano, Nova York. Isso é o sotaque que muitos têm na minha região. Eu posso puxar, mas eu não vou falar isso com minha mãe. Mas às vezes com meus amigos, eu puxo mais isso. Mas não é meu natural. Às vezes, falando com certas pessoas, você vai falar. Eu tenho aquele Boston, que é muito famoso nos filmes. Like, pack the cat and have the ad. Esse é de Boston? É Boston. E por que? Eles têm um R muito esquisito, tipo... Wicked. Wicked smart. Ah, tá. Wicked smart. Tem o... O Sul, que nem Forrest. Eu não lembro Forrest Gump. Eu não sei se vocês... Muitas vezes, eu vou no cinema aqui, é tudo dublado. Não, não. Agora tá começando a ter mais dublado, mas a gente tem o costume de assistir tudo legendado. Eu prefiro legendado. Porque o ator... Eu também, claro, claro. Eu prefiro legendado. Forrest Gump is like life. Só desenho. Desenho eu gosto de dublado. É, desenho pode ser. Life is like a box of chocolates. Isso é ruim. Isso é ruim. Eu não sou de Sul, mas tem... Mas ele seria de onde? O Forrest Gump é no filme ali do Mississippi. Alabama. Alabama, Alabama. Alabama é bem caipira. É assim? É meio musical. Meio é... É. Eu sou de Alabama. Eu sou de Alabama. Eu conduzo de carro de carro, eu vou para a igreja no sábado e eu pego no sábado. Entendi. E o texano é mais ou menos parecido? O texano é parecido, mas um pouco mais... Menos... Menos forte. O texano, ele fala... O texano, eu acho que é o próprio país. Ele se acha... Sabe que às vezes Rio Grande do Sul, você acha um país? Ah, tá. O texano... Realmente, o texano foi um país para alguns anos. Chegou a ser país. Então, eles falam... Eu sou de Texas. As coisas são mais grandes em Texas. Você não se machucou com Texas. É meio George Bush que tinha aquele sotaque de Texas. Ah, é o sotaque do Bush. E quem mais que tem que engraçar? E Califórnia. Califórnia. Califórnia tem... Eles são muito relaxados. Hey, cara. Você quer catch a wave, mano? Vamos surfar, mano. Cara, se fizer a comparação com o Brasil, Los Angeles seria Rio de Janeiro e Nova York e São Paulo? É difícil fazer exatamente essa comparação, porque o Rio é relaxado, mas também o Rio é pesado também. Não é que nem Los Angeles. Mas talvez Los Angeles tem aqueles... Like Snoop Dogg, Dr. Dre, Compton in the House. Talvez Los Angeles seria o Rio de Janeiro. Mas é difícil fazer exatamente a comparação. Porque você acha São Paulo e Nova York são parecidos ou não? Eu acho. Eu acho. Esse lance de estar todo mundo aqui, trabalhando, não tem tempo e... É 24 horas a cidade. Qualquer coisa que você quer em São Paulo ou Nova York, 24 horas você acha? É, já foi mais São Paulo, mas esse lance de 24 horas agora não está tanto não por causa de violência, mas Nova York é 24 horas lá, cara. Aquelas luzes lá. Uma coisa que eu sinto falta aqui em São Paulo é outdoor, luminoso, que teve uma campanha que tiraram, mas dava um charme legal pra cidade, cara. O que eu acho que você tem que dar mais valor aos rios, né? Nova York tem dois rios muito legais, mas o Tietê e Pinheiros não tem nenhuma... Cara, se pegasse alguém pra valer isso, ia valorizar tanto a cidade, cara, navegar, deixar navegar, fazer toda a margem com restaurante, com balada, né? Toda cidade bom tem o Rio, que eles valorizam, né? O Paris tem o Seine, Londres tem o Thames. Então tem que valorizar os rios, Tietê e Pinheiros, né? Um dia vai chegar, um dia vai chegar. Um dia vai chegar, espero. E aí, daí pra querer vir pro Brasil, o que aconteceu? Bom, eu tinha 100 mil inscritos, eu falei, bom, eu fui demitido do meu outro trabalho, que era muito chato, tava tipo telemarketing, uma coisa chata. Nossa! É, muito... Eu nunca cheguei num emprego que deu certo. Tava bem, tava preguiçoso, pensando nessas outras coisas, eu tava meio... Não, isso não é vida, trabalho no escritório. Ah, a gente tava falando antes que não... Você falou que não tem uma tradução pra folgado, né? Tava meio folgado, né? Tava meio folgado, não existe essa palavra em inglês, né? É difícil traduzir, a gente tem lazy, né? Que é preguiçoso, né? Preguiçoso, mas... Mas folgado é diferente. Fogado não é lazy, né? Não. Esse cara é folgado, o cara que chega na sua casa, abre essa geladeira e fala, mas você vê, cara é folgado. Não é preguiçoso, é folgado, é verdade. Cara de pau também. Cara de pau. Eu gosto muito dele. Tem muitas frases que são legais. Mas eu tinha 100 mil inscritos, falaram, bom, eu vou conhecer Brasil. E eu falei que ia, e eu fui conectado com Sabrina Sato, eu fui chamado pra Sapucaí, Camarote. Hã? É. Eu fui tradutor pra Sabrina Sato, o cara do Branquelas, Marlon Waynes. Sei, sei. Marlon Waynes. Mas quem fez essa ponte pra vocês? Um dos fãs, que é o meu amigo, ele é assessor de Sabrina Sato, e ela quer ter alguns gringos na Camarote, se você quer participar, eu fui tradutor e foi... Não, mas você veio pra isso ou você já tava no Brasil? Eu não tava, mas eu falei que eu ia, e ela falou, se você tá aqui, você pode fazer. Então, primeira semana eu tava no Camarote com Sabrina Sato, e tipo, aquele David Brazil tava lá dançando. Tava lá também? Lá no Rio ou aqui em São Paulo? Tava em São Paulo. Não, no Rio, Rio. No Rio, né? Sapucaí. E aí, o que você achou, cara, da... Era loucura. Loucura, né? Loucura, loucura, loucura. É uma energia que tem lá, que nunca vi. Não dá pra explicar, né? Não dá pra explicar, não tem explicação. O carnaval do americano, que chamam de carnaval é diferente, né? A gente tem uma cidade que faz um carnaval, que é New Orleans, é chamado Mardi Gras. Eu já fui, quando eu tinha 18, mas não é igual. Como que é o carnaval de lá? O... Como chama? Mardi Gras. O que que é Mardi Gras? Mardi Gras é uma palavra francês que dizia terça-feira gorda, porque você come muito antes de tinta de cinza. Ah, tá. Então, mas é... Não tem desfile, mas não tem as colas de samba, nada disso. Mas tem música? Tem, mas não tem samba, é mais a banda... Você diz... Tipo fanfarra. É, o jazz é muito famoso de New Orleans. É legal, é legal, só que não é... Fantasia? Fantasia tem, eles jogam os beads, aquela colher... Sei, o colar? Colar, e tem... Tem, eu não sei se ainda acontece, mas se joga, a mulher tem que mostrar... Posso aos peitos? É. Ah... Não sei se isso vai rolar mais hoje em dia, mas isso foi uns 15 anos que eu fui. Entendi. Mas é doido, mas Brasil é o país que tem o melhor carnaval que eu... Eu fui no Paraguai também, o carnaval de Paraguai. Tem carnaval no Paraguai? Tem. Eles... Pautificado, né? Talvez. Mas eles colocam a música cúmbia. Ah, tá. Mas é legal. É legal carnaval. Tem um sambódromo também. Eles têm um sambódromo. Mas o Rio é... Eu também fui com o Cláudio Leite na Salvador. Lá é loucura, cara. Lá é loucura. O energia é lá. É um mar de gente, né? Você ficou no carro elétrico? No carro elétrico. No trio elétrico? No trio elétrico, tipo... Porra! Uma vez eu estava muito queimado do sol. Eu falei, vem cá, Tim. Agora eu vou cantar por Tim. Porque ele é muito vermelho. Caranguejo! Caranguejo! Mas como você foi parar com a Cláudia Leite? Ela estava lançando uma música em inglês. Um álbum. Eu disse, Tim, eu quero que você conheça as minhas músicas em inglês. Fala o que você acha. Então eu fui lá e... E ela canta bem em inglês? Ela canta bem. Ela tem muita energia. Ela fica no palco, tipo, sete horas cantando. É impressionante. Nossa, velho. Como que consegue, né, cara? Eu dancei uma 30 segundos e já era. Já era. Eu não sei sambar. Eu não sei sambar. Você sabe sambar? Nada. Sabe, Eleni? Eu sei tocar samba. Agora sambar... Sou ruim. Não vou nem perguntar para o Paquito. É, ele sabe. Não. Você sabe. É óbvio, né? Lógico que eu sei, né, Vila? Tá vendo? O que o Paquito não sabe, né? O que a gente pergunta ainda? É, é. É que o Paquito é o seguinte, cara. O que você falar, ele já fez? Ou sabe alguém que já fez? Ou ele tem a resposta? Mas ele só visitou o Jundiaí? Como ele vai saber? É, só o Jundiaí. Mas ele conhece o mundo inteiro pela internet. Ah, legal. Você curtiu, então, o Carnaval? Eu curti. Mas agora eu acho que não mais. Eu tô chegando na idade que eu não consigo ficar na bagunça. Ah, eu nunca tive essa idade de gostar de Carnaval. Nunca gostou? Ficar em casa, não. Agora eu tô de ficar em casa durante o Carnaval. Talvez um bloco, dois blocos. Mas eu não consigo virar uma semana. As pessoas nem dormem. Eles voltam cheios de glitter. Cara, Carnaval é só bom pra solteiro. Você tá namorando. Eu tô namorando, então... Então aí já não dá. Já não dá. Gosto de ficar... A gente faz... Vamos pra uma praia, pega uma praia. Mas você tá namorando agora, brasileiro? Agora. Você namorava uma lá? Não, nunca. Nunca? Isso é a primeira namorada brasileira. Ah, tá. Então é uma experiência boa. Agora eu tô me sossegando um pouco. Como que ela chama? Isabela. Oi, Isabela. A Isa? Isa. Não é a nossa Isa, não, né? Ainda bem que ele namora, porque senão a Isa já ia ficar de olho. Apesar que ela não respeita isso, né? Mas... É. Às vezes ela fica... Quando alguém quer tirar uma foto, ela fala... Ah, você quer tirar uma foto com ela? Tem ciúmes, né? Não, acho que ia estar brincando agora, mas... É... É difícil... Porque ela não sou uma pessoa pública. É difícil lidar com... Ela não é? Não, ela só... Como vocês conheceram? Na internet. Na internet? Mas ela conheceu o seu canal, essas coisas? Ela conheceu, acho. Ela fingiu que não conheceu, mas... Não, nunca ouviu falar. Mas a mãe dela... Muitos mais me seguem por uma razão, não sei porquê. Muitas pessoas me param na rua e falam... Ah, minha mãe gosta muito de você. Caramba! Você é o sucesso das sogras aí. É, sogras, é. Não sei a razão, mas... A mãe dela já te conhecia, então? Sim. Porque eu fiz... Eu ensinava inglês, eu também fiz essa comparação. Eu fiz uma vídeo traduzindo as frases do Bíblia e ela fala... Ah, é. Aí, esse cara é bom. Entendi. Tipo, eu traduzindo as frases, os salmos, né? Ah, é? Quando a gente sai da casa, elas sempre citam os salmos, tipo... Todos caem no seu redor, mas você não ser atendido. É mil cairão à sua direita, né? É mil à sua esquerda, mas você não será atingido. Agora eu tô aprendendo as coisas daqui. Então, você chega no Brasil pra passar um tempo, quando você vem aí pra... Sim, eu não tinha um plano. Você vai, vamos pegar a mochila... E fazer uns vídeos lá também, você pensou? Eu vou fazer uns vídeos aqui pro canal. Eu fiz uns vídeos, provando comida. Eu fui no, tipo... Mercado Municipal, você foi? Aqui, sim. No Rio, eu fui pras favelas. Ah, é? No motoboy. Às vezes, se fosse, não podia filmar aqui. Baixa a câmera. Uma coisa assim. Eu tomei banho na caixa d'água. Sempre tentava se passar pro brasileiro com essa cara assim. Não, eu sou brasileiro. Eu sou alemão. Não, não dá. Não tem como, né? Talvez no sul. Quando eu estava no sul... Ai, guri, você não é daqui, não. Você é, guri. Pensei que você é guri, mas você é gringo, né? Pô, você fazendo sotaque, nem dá pra perceber o sotaque gringo, né? Quando ele faz sotaque de gaúcho, olha só. Eu acho que esse é o meu melhor sotaque que eu posso imitar, o gaúcho. É? Bora tomar uns chimas, né? Uns chimas. Lá no galpão, né? Total, total. Eu gostei de ir lá. Tudo é quase um próprio país. Todo o estado. E de comida, o que você curtiu mais? Experimentou tudo já, né? Feijoada, coxinha. Feijoada, tipo... Acho que é... Domingo é lei, pastel na fera. Pastel na fera com caldo de cana. Cara, que vontade de comer o pastel, hein, mano? Frango e catupiry. Palmito, eu gosto de... Palmito é uma coisa que... É muito amargo. Amargo? Palmito não é amargo? Você tá comendo palmito estragado, então. Você acha amargo? Não. Não, palmito é bom. Palmito é bom. Então eu mostro mais de cana. Você prefere o frango e catupiry? Frango e catupiry, carne seca. Carne seca é bom, cara. Pizza. Pizza é bom. Pode ser várias coisas. Eu já provei de lasanha. Então às vezes eles ficam criativos. Pastão de lasanha. Brasileiro não tem limite, cara. Lá em frente do metro de Barra Funda. É? Se você tivesse que escolher pro resto da vida comer ou só coxinha ou só hambúrguer, o que você preferia? Eu acho... Acho Brasil, hambúrguer brasileiro. Eu não consigo comer coxinha todo dia. É? E hambúrguer? Também não queria, mas você me deu a sensação. Nessas dúvidas, você prefere hambúrguer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você e você? Eu coxinha, claro. Mas eu acho que Brasil até está fazendo melhores hambúrgueres do que os Estados Unidos agora. Sério? Porque a carne aqui é muito bom. Ah, por causa da carne. Carne boa. Qual que é aquele lugar lá em Nova York que tem um hambúrguer bom pra caramba? É Shake Shack. É. Putz, como é bom, né, cara? É bom. Shake Shack é bom. A gente tem o Five Guys, Shake Shack. É. Não é o Shake Shack, é o Five Guys. In-N-Out. Você já foi pra costa leste? Já, já. Ou oeste? West. West Coast. In-N-Out Burger. Já. Eles nem tem geladeira. Tudo que eles disseram que não tem. Não sei se é... É tudo fresco. É, tudo fresco. Mas esse Five Guys é muito bom. É isso que eu estava tentando lembrar. Mas se fosse pastel, talvez você escolheria pastel. Ah. Eu prefiro pastel do que coxinha. É que tem uma coxinha aqui em Sorocaba, que se você for, você vai mudar de ideia. Pra Padre Real. Exatamente. Eu nunca fui, mas todo mundo... Sabe o que eles mais comentam no vídeo? Nem importa o que eu falo, eles me dão dicas. Eu devo conhecer. Vem com a minha cidade em Sorocaba, comer pastel. Vem ver o... O Bauru. O Bauru. Tem o Bauru aqui do Ponto Chique, que é famoso também. Eu já fui, é muito boa. Tem perto da Barra Funda, abaixo da Minha, o Cão. Já comeu esse Bauru do Ponto Chique, cara? Ainda não, cara. É muito bom. Nossa, mano. É muito bom. O gringo já comeu e eu não comia. É, você tá vendo? Ele namora com uma brasileira. Você namora com uma brasileira? Não. Tá vendo? 2 a 0 pro gringo. Não, mas a comida da sogra é melhor. É mesmo? Comida caseira. Muito, muito boa. Eu prefiro agora comida caseira, porque é feito com um pouco mais amor. E economiza também, né? É. Na casa dela é nem pago. Mas você curte o... Sabe o que eu curto, cara? PF. Esses PF. PF eu gosto também, muito muito. Esses PF de bar, cara. Como eu gosto. É, muito bom. E sabe que uma coisa que só tem no Brasil? Farofa. Você nunca vai achar farofa nos Estados Unidos. Não tem lá? Não. Nem... Você... Quando a pessoa... Você mostra pra um gringo, ele vai achar que é areia. É mesmo? É. Putz, farofa é bom demais. É bom, porque muda a textura da comida. É. Você tá comendo um arroz e feijão, tá faltando alguma coisa. Ó, farofa. E o churrascão? É bom demais. Mas lá você não comia esse tipo de churrasco que vem aqui? Tem algumas regiões que tem um churrasco diferenciado, mas o basicão é hamburger hot dog. É mesmo? É. Tipo, o cara, você vai na casa de alguém, ele tá... Que nem no filme, ele tá fazendo hamburguizinho e linguiça, talvez. Linguiça. É, sausage and peppers. O italiano faz sausage and pimentão. Não tem esse negócio do espeto lá, da sua casa. O basicão, a maior diferença é churrasco no Brasil nunca acaba. Lá tem horário. Ah, é? Ok, vai até 4 até 8. Mas aqui é tipo quando acaba a cerveja. É, é. Até eles vão, ó, vamos pedir mais uma saideira, né? Saideira é outra coisa que não existe. Lá nos Estados Unidos? É. Vamos tomar saideira. Saideira. Que nunca é saideira. É mentira. Vai ter mais um 3, 6. Até o garçom, uau, saideira é. Tô tentando fechar aqui. E garçom, você já viu o tanto de apelido que tem pra garçom? É, especificamente... Chefe. O que que é? Chefia, chefe... Meu consagrado. Meu consagrado. Campeão. Meu campeão. Mestre. Mestre, pode crer. É. Então a gente não tem isso. E essa proximidade que tem... Você estranhou, assim, de cumprimentar com beijinho a pessoa que você acabou de conhecer? De o espaço ser menor entre as pessoas? Eu ainda, tipo, não acostumei, tipo, de dar um beijo no rosto desconhecido, assim. E às vezes é um, às vezes é... Você chega... No meu são dois, aqui é um. É. Mas é meio estranho, mas eu acostumei. Só que quando eu volto pra lá, às vezes eu pego o costume daqui. Ah, é? Então uma vez, meu amigo... Essa é a minha namorada. Então eu fui comentar... O que você ia fazer? Tá beijando a minha namorada, cara? Não, tipo, é cumprimentar. Todo mundo faz isso no Brasil, né? Então eu preciso... Você tem que saber onde ir. Mas na Argentina, a homem beija a homem no rosto. Ah, é? Na Rússia também, né? É. Não sei. Acho que não tô... Não posso ir lá mais. É. Não, não. É diferente. Cada lugar... Mas o lance de... Tem algum lugar que são três beijos até. No Rio são dois, né? Eu acho que Gaúcho é três. É, pode ser. Pode ser. E aqui é um só. Então quando é com carioca, a pessoa... O carioca sempre fica no vácuo aqui, né? Na segunda. É. E você sempre dá pra perceber. Ah, você é carioca. Você foi pra doido. E o lance de amizade lá nos Estados Unidos é diferente? Tipo, ir na casa das pessoas? Aqui você faz amizade muito rápido. Tipo, você conhece uma pessoa que te chama pra churrasco. Mas às vezes a chamada não é real. É, cola aí em casa, na churrasco. Cola lá em casa. Mas você faz muita amizade rápido. Vamos marcar, hein? Vamos marcar um dia. Vamos ver, né? É. Vamos ver. Vou ver, te aviso uma coisa que fala muito aqui. Não, mas eu acho que aqui as pessoas estão muito abertas de ter bate-papo com desconhecidos. Isso é verdade. Então você pode ir no bar e fazer desses amigos. Não quer dizer que eles vão ser amigos pra resto da vida. Mas é... Grupos nos Estados Unidos, eles não vão, tipo, fazer amizade com outros grupos no bar. Ah, é? É mais fechado? Mas por isso o brasileiro sofre às vezes lá, porque ele está acostumado de fazer amizade rápido. E ele fica com dificuldade de fazer amizade. Ele fica só com brasileiros. Então isso foi o grupo que eu entrei. Era só brasileiro, não tinha nenhum gringo. Agora temos um gringo, né? Ele pode traduzir. Pede pra garçom que a gente não sabe falar inglês. E o lance das gorjetas aqui? É diferente, né? Aqui é tipo, é meio 10%, né? Aqui é 10% qualquer lugar. É serviço. Lá é subcritério, mas menos que 20% é meio mal visto. É mesmo, né? Então acaba sendo caro sair pra restaurante lá. Tudo você já tem que calcular que vai ter que dar a gorjeta de 20%, né? 15% ok, mas 20% é o normal. Se você realmente gosta, você dá um 25%. E é estranho lá, né, cara? Você vê, por exemplo, tá na bancada pedindo bebida, os caras vão dando gorjeta toda hora, né? E não tem muito bar aqui, tipo bar. Tipo, balcão. É, balcão não tem, cara. É mesa fora. Mas assim, a gente pega um... Tem mais pub que é nesse esquema, né? É, eu fui no pub no irlandês aqui. Qual que foi o dia de São Patrício? São Patrício. Mas nem tava rolando música irlandês, eu fiquei... Tava rolando o Jones Brothers. Mas é... Dá gorjeta na hora no bar. Tipo, se o cerveja é sete, você dá nove, oito. Caramba. É. Então, o gorjeta aqui... É porque lá o pessoal vive de gorjeta, né? É, eles mal pagam o funcionário lá, mas ele acaba ganhando bem até no gorjeta. O bartender pode sair um dia movimentado com 300 dólares. Caraca. Então, é... Muitos brasileiros vão pra lá ser bartender. Ah, é? Então, nas comunidades brasileiras... Você já visitou uma comunidade brasileira nos Estados Unidos? Não. Tem Newark, tem... Ah, Newark. Eu vi um show lá num restaurante brasileiro. É. Lá você anda na rua, é só português. É. É tipo... É tanto que fizeram aquele... Gravaram o filme lá do Tom Cruise. Aquele lá, uma parte na Newark. Você escuta uns brasileiros falando. O primeiro lá, o Invasão do... Invasão do Mundo lá, como é? É. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, sim. Isso é uma coisa que a gente estava falando antes, dos nomes dos filmes. Ah, é? É diferente, né? É diferente, tipo, Esqueceram de Mim. It's not You Forgot Me. It's Home Alone. Em Casa Sozinho. Em Casa Sozinho. Esqueceram de Mim, né? É. E que você fala de momento. Aquele filme de momento. Memento. Memento. É, a que é... Porque Memento existe em português, né? É uma palavra... Não existe. Não, existe o significado, mas ninguém usa no dia a dia Memento. E é traduzido como... Seria lembrança. É, exatamente. Mas é disso que chama amnésia. Amnésia. E o cara fala logo no começo do filme que o problema que ele tem não é amnésia. Tem náufrago, né? Que o cara cai do avião, Tom Hanks, e aí chama náufrago. Tem o... Castaway, né? Como você fala isso? Castaway. Castaway em inglês. Tipo, castaway seria... É, expelido. Expelido. Des... Des... Largado. Largado as traças. É. E o... Meu Primeiro Amor. Como chama lá? Você viu o nome? My Girl. My Girl. Aí depois tem a segunda parte do Meu Primeiro Amor. Como chama? Meu Primeiro Amor, parte 2. Não seria segundo amor, então? Oh, meu Deus. Mas em Portugal é mais engraçado, cara. Portugal... Eu mal entendo os portugueses falando. Eu só entendo que... Querido, eu encolhi as crianças, né? Como que era? Não sei o quê. Eu espichei os miúdos. Não sei como que era querida também, não sei o quê. Espichei os miúdos. Eu só sei que quando o português aparece na internet, está cheio de comentário brasileiro. Devolve nosso ouro. Mas a gente mandou o João Kleber lá pra... Foi a nossa vingança. Eles levaram o nosso ouro, mas a gente mandou o João Kleber lá pra Portugal. Você conhece o João Kleber? Não, não. Eu devo conhecer? Não, não. Não. Acho que é melhor não. Better No. Mas o nome de filme é muito engraçado. Ressaca é engraçado. Ressaca. O Hangover, não é ressaca. É se bebe ou não case. Se beber, não case. É verdade. Em vez de ressaca, se beber, não case. Porra. Não, teve uma época aqui no Brasil, cara, que era moda assim. Agora, nem tanto, mas um filme fazia sucesso. Não importava o nome do filme, os caras tinham na mesma hora. No mesmo tipo de filme. Então, tipo, era a hora do pesadelo. A hora do terror. A hora de não sei o quê. Virou a hora, porque um filme fez sucesso aí tudo. Era a hora do... Aí teve uma época que era a turma do barulho. Ou era do barulho, ou era da pesada, ou era muito louco, ou era do futuro. Qualquer coisa. Por exemplo, era ET. Ou era ET do barulho, ou era ET da pesada. ET muito louco. O ET da... ET, aquele ET ou... O ET, é. ET muito louco é o nome do filme? Não, não. Era assim. Se era um filme sobre ET, ele só colocava o do barulho. ET do barulho. Ah. ET da pesada. ET muito louco. O ET do futuro. Era assim. É uma família. Uma família do barulho. Ou então, uma família da pesada. Uma família muito louca. Era... E aí, também teve a época do... O filme, né? Não sei o quê. O filme. The Movie. É. Ah, isso é The Movie. A gente tem... Aliens. O filme. Aí depois era O Resgate. O Retorno. E seu filme? Você tá cheio de coisa de filme aqui. O Goonies. Qual o seu filme preferido? Se você tem um filme. De Volta pro Futuro, com certeza. Eu gostei demais quando... Era mais jovem. Do Back to the Future. Veja a hora do meu filho crescer um pouco mais pra gente assistir junto aí. Mas o... O louco desse filme, quando eles vão pra... Futuro, qual ela não é? Tipo, é agora, né? É mesmo, né, cara? O rebelde. Não tem aquele... Aquele carro voando. É. Mas tem... O que a gente tem em vez de carro voando? A gente tem... Tem... Tem tiktokers. Tiktokers. Eles não conseguiram prever os tiktokers. Não, isso não dá, velho. Até o agroboy tiktoker. Agroboy tiktoker. É uma coisa que ninguém previu. Isso foi... Qual foi a coisa... As coisas mais estranhas que você viu aqui no... O agroboy tiktoker é um deles, né? É, é um deles, né? Agroboy tiktoker. Cara, eles... O carro de som, minha primeira vez que eu vi, tipo... Onde você viu? Todo bairro tem. Todo bairro tem o carro de som. Aquele... Que vende coisas. Ah, é mais periferia que tem isso, né? Mas eu já passo no meu bairro. Pamonhas, pamonhas. Vem dona de casa. Pamonha, pamonha. Isso que tem nos Estados Unidos, né? Não tem. E até faz companhia eleitoral com isso, tipo... Esse é o nosso candidato. Eles vendem tudo. Vassoura. Tipo, quem quer comprar vassoura na... Oh, isso que eu não queria. Vassoura. Pessoas compram. Eu venho, tipo... Eu preciso de uma vassoura. É. Mas funciona. Quando eu era moleque, vendia Yakult. Lembra? A tia do Yakult. Era o Yakult. Putz, como que eu vou explicar pra ele, né? O que é o Yakult? É um lactobacilho. Lactobacilho vivo. Um negocinho que você toma. Ah, o da Yogurt. É tipo Yogurt? Não. É tipo Yogurt, mas não é, né? Não sei como explicar. Mas era uma tia que passava com um carrinho de feira cheio de Yakult, né? Era a tia do Yakult, cara. Mas coisa mais estranha que vi. Difícil. Uma coisa que também não tem nos Estados Unidos é chup-chup. Chup-chup? Que é um sorvete, que é um saco, um saquinho com gelo colorido de sabor, assim. Não, acho que tem. Tem? Mas não é chamado chup-chup. Você sabe? Ice-pap. Ah, é, né? Tipo isso, né? É um saquinho que você morde e vai chupando, assim. Mas tem vários nomes, né? No praia... Chup-chup. Picolé. Picolé. Geladinho. Geladinho. É verdade. Eu já vendia coisa na praia pra um vídeo. Eu vendia mate-leão e biscoito-globo. Mãe, mate-leão, biscoito-globo. E o cara lá, você tava vendo sacolé, sacolé. É, sacolé. Eu vendia nada. Você não vendeu nada? Não. E o cara tava me olhando, tipo, gringo. Mas é pesado. Pô, lá na praia tem um cara que eu pago um pau. O cara fica no calorzão com a roupa do Homem-Aranha vendendo algodão doce, velho. Esse cara eu pago o pau. No calorzaço. Porque pensa bem, cara. Super-herói é uma coisa muito americana. Aqui no Brasil não ia dar nada certo, imagina. É porque americano acha que é o trabalho dele salvar o mundo. Não, não. Mas aqui não tem prédio. Tirando o São Paulo aqui na Paulista, o Homem-Aranha ia se pendurar onde? Ele ia ter que pegar busão. Ele vai lá pro Capão Redondo. Por que o Homem-Aranha vai se pendurar no Capão Redondo? Aqui mesmo, aqui, cara. Só tem casa aqui, né? Lá no Cristo Redentor. É, pá. Aí ele para no Cristo Redentor e fica lá. Batman. Batman. Putz. Ia pegar aqui, subir na favela do Rio. Ele pega um gol. É. Pega um palhozinho, né? No moto. Não, mas o problema que eu vejo são as roupas no Rio de Janeiro. Imagina, cara. O Homem-Aranha com aquela roupa toda fechada. Suando, cara. Sabe aquele... Fica no rego, assim. Aquela... Aqueles suorzinhos correndo no rego. E o Homem-Aranha falando... Ai, que merda, cara. Não, mas vocês têm a... Carreta Furacão. Carreta Furacão, exato. O Homem de Ferro, porra, imagina na praia. Uma braça, né? É. Não ia dar certo, cara. É muito americano, né? Porque você vai em Nova Iorque, você acredita que pode ter... Não é? Por causa dos preços. Você acredita que pode ter super-herói lá. É muito cara de... E também tudo é filmado em Nova Iorque. Exato. Então, se você anda em Nova Iorque, você acha que você tá num filme. Você vê cada bequinho lá, você fala... Puta, que eu vi um filme que podia ser aqui. E sempre quando passa na casa dos Friends, é dez brasileiros tirando foto. É mesmo? Ah, é o caso de Friends. Vamos tirar foto. Brasileiro ama Friends. Você gostou? Pra caralho. Nossa, cara. É porque foi uma fase que marcou muito aqui no Brasil, né? Que eu acho que era o começo da TV a cabo. Então, todo mundo assistia essa... E você... Engraçado, porque a gente não tem coisa brasileira passando na nossa televisão, mas vocês têm a Sessão da Tarde. É. Tem muita... Filme. É... Lago Azul, por exemplo, é o campeão de passar na Sessão da Tarde, né? É. Então, você... Brasileiro, geralmente, sabe muitas coisas sobre os Estados Unidos. Exato. Mas, ao contrário, né? Isso que você... É, não passa muita coisa brasileira. Isso que eles sempre xingam. Ah, se o povo não sabe nada da gente, ou você acha que a gente fala espanhol. Que, realmente, muitas pessoas pensam. É, eu já vi um quadrinho do Batman, cara. É... Antigo, né? Tipo, sei lá, anos 90, anos 80, que o Batman saiu de Rio de Janeiro com teco-teco e ia pra uma Amazonas, cara. Como se fosse muito perto, assim, uma coisa da outra. É. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, os caras estudam um pouco mais, né? Pra fazer coisa passada no Brasil. É, porque eles já... É, pegam... É mais fácil, hoje em dia, de ter acesso. Mas, eu acho que é a mesma coisa com os portugueses com o Brasil, cara. Passa tanta coisa do Brasil lá, em Portugal, que os caras conhecem tudo daqui. Eu ouvi que, agora, a criança tá falando com sotaque brasileiro. É. E eles ficam meio chateados. É, chateado, cara. Chateado. Pô, meu... Mas, também, os caras falam tudo errado, o português, cara. Eu não entendi nada. Fala... Semana. Eu não entendi o português. Qual que é o certo? É fim de semana ou fim de semana? Parece que os caras tão tendo um AVC. Semana. Parece que vai gozar, assim. Eu acho que, quando eles vão gozar, eles falam igual a gente, igual o brasileiro. Né? Eles falam... Eu não ia gozar. E eles falam... Gozei, caralho! Porra, que bom! Aí, depois, eu volto e falo tudo assim. Tô brincando. Adoro Portugal, viu? Adoro vocês. Mas, que é estranho, é, né? Não, é que eu quero conhecer Portugal. Mas, você já ouviu o sotaque português? Sim, mas, agora, eu ouvi você imitando português, cruzando. Falam que é sotaque, mas, na verdade, é que nem o inglês da Inglaterra, né? Eles são o original, né? Então, o português de Portugal é o português original. Eu acho que eles falam gozar como divertir. Tô gozando. Não, lá eles não falam vou gozar. Eles falam estou a vir. Estou a vir. Em vez de vou gozar, é estou a vir. Mas, eu acho que gozar, tipo, eu tô gozando da festa. Ah, tá. Pode ser, pode ser. Mas, eles comem muito a vogal, né? Lá. Volto. E bacalhau. O bacalhau eles também comem muito, cara. E lá tem punheta de bacalhau. Punheta de bacalhau? Tem arroz de pica. Arroz de pica? Sabe o que é pica? Eu sei que é pica. Então, mas tem arroz de pica. Eu não sei o que é arroz de pica. É, também não lancei o que é, mas tem arroz de pica. Mas, ó, o cara é pica. O cara é pica. É bom. Mas, pica. Pica. Pica lá? Não, porque é pica. Mas, pica pode ser aquela... Pica, cacete. Cacete. E, pica é... Cara é pica. Cara é pines. É, tipo assim. Esse cara é muito pines. É, porque aqui, caralho, é uma coisa boa. Eu não dá pra entender isso. Caralho. Porra, que caralho, não sei o quê. E buceta é uma coisa ruim. Fala, puta, buceta. É o contrário. Buceta é bom e caralho é ruim. Mas, aqui, a gente inverte. Não dá pra entender. Eu também ouvi. Não é? Esse cara é foda, é bom. É bom. Esse cara é... Às vezes, o cara tá fudido, é ruim. O cara é fudido, é bom. Puta, é mesmo, olha. Eu não tinha pensado nisso. É muito complicado. Tá fudido, é ruim. É fudido, é bom. É fudido, é bom. É mesmo. Só por causa do Thaio. Caralho. É complicado, porra. Você viu o caralho? Caralho. Caralho. É, cara, ele tem muito... Tem. Tons de voz. Embucetar é uma palavra legal. Embucetar é uma palavra? Embucetar. Transluz pra ele o que é embucetar. Embucetar é... O negócio tá embucetado, né? Tinha uma música que o cara... Antigamente, o Genevalo Lacerda cantava. Eu nunca vi um bucetão azedo. É mesmo? Ele fala da fruta, um bu. Ah, um bu. É, aqui tem muita música que os caras ficam fazendo... Como chamam antes de pegar, unir duas palavras pra... Trocadilho. Trocadilho. Não é trocadilho. Tem outra... Com segunda... Com duplo sentido. Frases com duplo sentido. Entendeu? Tipo... É... Eu, minha irmã, minha tia na janela. Fala isso bem rápido. Eu, minha irmã, minha tia na janela. Eu, meu irmão, minha tia na janela. Então. Que dá o assim... Eu, minha irmã, minha tia na janela. Ah, sim. Tem essas pegadinhas. Eles fez uma... Pra mim, tipo... Se... Alguma coisa de quilo. Se dá 20 quilos... Se 20 quilos dá 20 e comer. Alguma coisa assim. Se eu consigo... 20 quilos de feijão. Se eu cozinho, é meu? É. Seu... Qualquer... Comprei 20 quilos de feijão. Seu cozinho, é meu? Cara, esse é muito de brasileiro, cara. Em inglês tem essas pegadinhas também? Tem, mas eu acho que o brasileiro é muito criativo nesse sentido. É o lugar dos memes, né? O brasileiro, realmente, eles capricham nos memes. Total. Tipo, tudo vai virar meme. Pode ser o assunto mais sério que tem, vai virar meme. É. Pandemia, guerra da Ucrânia, tudo, tudo. Tudo é meme. Tudo é meme. Tudo é meme. Ela vai ter o filho e ela tá grávida. É, ela vai vir pra cá. Vai vir a brasileira. Sabe que eles dão nomes, tipo... Do celebridade, dão nome de cidade. Tipo, Paris. Talvez esse filho vai ser São Paulo, Interlagos. Ah, é? Estão falando isso? Lollapalooza é agora, né? Esse final de semana, né? É. Rápido, né? Pô, cara. Nem vi direito isso aí. Você vai muito... Você ia muito show lá nos Estados Unidos ou não? Eu gosto mais show do bar. Tipo, uma banda... Tipo... Ah, é? Rock do bar. Que grande show. Grande show, mais íntimo. Mas eu gosto do tudo. Aqui você já foi em algum? Eu fui no algumas aqui. Fui no Safadão, na Amazônia. Vai, Safadão. Ele tinha a música do meu nome. Tim, tim, tim. Um brindinho pra ela. Tim, tim, tim. Quem não me ligou? Me dança. É bom. Eu conto ou você conta? Na verdade, não foi pra ele, né? É, foi pro outro lado. Mas que legal, cara. Você foi no show do Safadão. Safadão. Cara, eu nunca fui no show do Safadão e ele já foi, cara. É mais brasileiro que a gente, cara. Olha só. Uma vez eu cantei com a... Henrique e Juliano, que são duas pessoas. Eu cantei com o Juliano. É mesmo? Não, Henrique. Eu cantei com o Henrique. Não, Juliano. É aquela... Qual é a música que eles têm? Ela me bata na unha. Diz que estava solteira. Estava solteira, borra nenhuma. Eu implorei pra voltar. Foi tipo a Olga cantando sertanejo aqui, né, cara? Eu tinha cantado... Quem canta o melhor? Hã? Quem canta o melhor? Eu e ela. Putz. Foi ela, mas é chato falar isso. Não, ela canta pra caralho. Não, ela canta muito ruim. Eu não sei cantar. Não, ela canta bem. Ah, ela canta bem. Ela canta bem. Eu nunca vi ela cantar. Mas o que é importante, cara, é tentar cantar, velho. Tentar, né? É, eu também canto mal pra caralho. É, não é... Quando vem cantor aqui, eu canto mais afastado pra não atrapalhar o cara aqui, né? E você tem uns vídeos de ir ensinando o brasileiro a fingir que fala inglês. Qual que é o lance? Qual que é a estratégia? Bom, seria assim, tipo, quando eu tô no Uber, às vezes eu não entendo. Eu falo, é? É? É, né? É, mas você pega os negócios lá, o negócio lá, tudo lá fora. Pois é. Não, mas rapaz, você vai pegar mesmo aqui, porque a gente tá aqui, imagina, tá toda entupendo, tá embucetada aqui. Acontece, né? Então, só pra deixar o cara achando que você tá entendendo, né? Sim. E qual que seria a versão dessa frase? A gente tem muito sounds good. Ah, sounds good, yeah. Sounds good. I know what you're saying. I feel you. I know what you're saying. Eu entendo o que você tá falando. Ah, é? É. Sounds good. I know what you're saying. Yeah, that happens. É, you know? Isso acontece, né? Acontece. Então, dá pra fingir. Ah, tipo, ah, yeah. Cool, man. Awesome. Fala de sombra, awesome. Mas tava escrito, tá contando a história ruim. É isso que eu ia falar, o cara tá falando. Tipo, meu cachorro morreu. Awesome, yeah. Conta uma história que seu cachorro morreu, vai. Yeah, so, yesterday, my dog died. I'm really sad. Oh, awesome. My dog is dead. He died. It's like part of the family. Sorry? Okay. Porra, já pensou daí se fora, cara? Tem muito isso. É, então é... Porque brasileiro, às vezes, tem vergonha de falar que não fala direito e vai, tipo, ah, aham, oh yeah, oh yeah. Mas todo mundo tem, né? Às vezes, é mais fácil deixar a pessoa falando e só dar um yeah. Mas você, desde o começo aqui, você, quando não entendia, você perguntava ou às vezes deixava rolar mesmo, assim? Depende do meu energia, né? Às vezes, você só... Porque quando você fala outro idioma, pode chegar a final do dia e você já gastou tudo o seu português. Fica cansado, né? Então você só queira falar inglês. Você já sonhou em português? Eu até sonho, né? Se o pessoal, no meu sonho, é brasileiro, é raro, tipo, seu amigo do bairro vai começar tipo, hey, how you doing? Porra, que legal. Quando a pessoa é brasileira, ela fala em português com você. Imagina a minha mãe falando comigo em português. Não tem. Oh, tem um vídeo de você falando o quê? Dez minutos com seus pais? Não, 24 horas. Como que foi o esquema? Qual foi a proposta aí? Bom, é meio trollagem. Eles não gostam de aparecer no câmera, mas você sabe, YouTube, às vezes, você tem que sacrificar seus pais para alguns views. Então, desculpa mais, desculpa, pai. Mas eu falei, é... Ô, pai, me dá um 20 conto aqui, tipo, me dá um 10 real. Eu falei, what are you talking about? Ele falou, não, me dá... Tipo, eu vou na padeirinha e ele falou, get out of my face, leave me alone. Mas ok, eu fiquei 24 horas enchendo o saco e... Só falando em português. É dar dois milhões de views, então, valeu. Caralho, cara, olha só. Depois você explicou para os seus pais e... Então, deixa lá, eles meio não sabem que tá lá. Maravilha, maravilha. Mas é estranho porque, às vezes, as pessoas me param na rua até em Nova York, brasileiro, assim... Ah, é? E a minha mãe e minha pai falam, por que você quer tirar uma foto com o meu filho? O que esse cara faz na vida? Eles não entendem direito? Eu acho que eles estão começando a entender que eu faço alguma coisa que dá audiência, mas... Olha que legal, cara. Eles não assistem o seu podcast, infelizmente. Ah, não? Não. Mas nem... Será que tem legenda em inglês? Acho que dá para colocar na legenda. Eu acho que você pode traduzir automático o YouTube, mas às vezes ele solta alguma coisa sem nada a ver, porque é a ferramenta do Google. Então, eu vou mandar uma mensagem para os seus pais, se eles estiverem vendo aqui. Sim, tá bom. Ei, pais do Tim! Ele é... Pais, é tipo Tim's parents. É, Tim's parents. Mom and Dad. Tim's Mom and Dad. Mom and Dad. É, Tim aqui, ele sai com muitos garotos, né? Ele diz que tem namorada, mas ele está namorando, na verdade, um tigre tailandês. Porque aqui, eu não sei se vocês sabem, vai ter a tradução embaixo de vocês. Será que o Google vai traduzir? Tem crocodilos que andam nas ruas aqui, e ele namora um tigre tailandês, assim, porque ele é um cara arrojado. Eu apresentei a Isabela para os meus pais semana que vem. Ela fala inglês ou não? Fala muito bem inglês. Pô, que bom. Então, agora, ela conhece a sogra, ela conhece a sogra, assim, então... Mas vocês falam mais inglês ou português? Mistura, né? É? Qual que sai mais. Acho que, às vezes, ela está falando comigo em português, se eu estou falando em inglês, porque, no final do dia, tipo, eu estou cansado, não quero falar mais português. E se entendem, cada um fala o seu idioma e tudo mais. É, mas ela manda bem, fala português, então... E o pessoal aí do Chats? O que que está falando? Aí tem alguma pergunta? Tem, tem. O Ezequiel Santos, ele falou aqui o seguinte. Tim, qual região do Brasil tem mais brasilidade? Tem mais cara do Brasil, talvez? A gente acha que o povo é mais brasileiro. É difícil, mas eu acho que o povo que é mais... Eu não conheço o que é mais, mas o Nordeste, o povo é muito legal, muito interessante. Eles têm uma cultura própria, eles são muito acolhedor. Eu acho que toda região tem sua brasilidade diferente, mas o Nordeste foi muito legal conhecer. O que que você foi pra lá, que lugar? Eu fui no Fortaleza e Recife e Porto de Galinhas. Oh! E também tem nordestino em toda parte do Brasil, então... Tem, tem, tem. E eu acho que... Não sei, mas... A cultura nordestino... A maioria das comediantes bem-sucedidas são de lá. Na maioria, mas tem muito que... O pessoal diz, né? Que o cara já nasce comediante, cara. Eles sempre tem um jeito de contestor e muito engraçado. Cearense. Cearense. Mineiro também é... Mineiro é engraçado, cara. É, o lugar é muito longe. É logo ali. É pertinho. É pertinho. É logo ali. É lá, comem um pão de queijo lá, pertinho. Sabe o que que o mineiro acha de nudez? De nudez? Tipo, fica sem roupa? É melhor nudez do que no nosso. Acho que ele não entendeu. Não entendi. Não entendi. Não entendi, mas... Como que eu explico? Não dá pra explicar, né? Porque é a palavra, né? Porque eles falam assim, nudez. Nudez, é como se eles falassem assim, é melhor nudez do que no nosso. Nudez. Nudez. É porque eles comem palavras, né? É. É. O que mais mineiro fala? É logo ali. Tem aquela brincadeira que eles falam da revista Veja. Como é que chama a revista Veja? Lá em Minas, né? Oia. Oia, né? É, on cutô. On cutô, exatamente. On cutô. Exatamente, eles juntam palavras assim. On em boas passas na savás. Ó, faz bem o sotaque mineiro, né? Eu passei um mês no Contagem, que nem é BH. Não é pertinho lá. Mas se eu ficar lá, é pertinho. Mas é... Eu também fui no Ouro Preto, é muito lindo. Ouro Preto é demais, cara. Demais. Demais. Então, que dá aquelas cidades lá, Congonhas, Ouro Preto. Pô, tem cidades históricas. Mariana, Mariana, cara. Pô, legal pra caramba lá. Ó, conhece mais que vocês aí, né? É. Rodado. Rodado. Pantanal, você já foi? Não, eu quero conhecer. Mas lá tem muito onça, né? Não tem onça? É, tem, mas deve ser controlado lá no negócio. Ah, tá bom. Eu vi aquele cara do Matador de Onça. Ah, pode crer. Esse cara que iria trazer pra cá, lembra do Matador de Onça lá? É, Bonitos, já foi? Não, esse não é o Pantanal. Bonitos, eu não me reconheço. Jalapão. Jalapão, quero conhecer. O Bonito não é parte do Pantanal? É diferente? Acho que é Pantanal, né? Puta, eu sou ruim de jogar. É o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? É, não sei. Ajudem no chat aí. Que mais aí, Leni? O pessoal pediu pra perguntar aqui sobre os preços aqui no Brasil. A diferença de preços aqui no Brasil com as coisas americanas. E o Fábio, que é nosso tatuador oficial aqui, está aí. E já prepara uma pergunta que você vai ter que fazer uma pergunta aqui. Meio no microfone aqui. Vai pensando aí. Ó, o cara é cheio de tatuagem lá. Ele é tatuador. Muito legal. Você não tem tatuagem? Não tenho. Nenhuma? Por quê? Minha mãe foi muita contra, mas meu irmão, ele chegou aqui. Ele nem fala português. Ele tatuou uma frase de Hal Cessas. Qual frase? Você sabe? O sonho de maluco e realidade de careta. Não, alguma coisa assim. Alguma coisa só. O sonho de careta é a realidade de maluco. Entendi. Ele também colocou dois irmãos, porque ele montou aí no Rio. Ele já saiu tatuando. Ele está querendo outro, então pode dar um toque aí. Vai chamar o Fábio aí. Ele quer fechar o braço, mas minha mãe não vai gostar. Urock, né? É o cara do Urock. Vamos deixar o link pra você que quer fazer tatuagem aqui na descrição. É arroba Urock. Urock.tattoo. Mas no Instagram, né? Urock. E os preços? Depende muito da... Depende do tamanho, né? Não, eu estou falando de preços. Ele perguntou sobre os preços das coisas. Ah, desculpa, desculpa. Eu achei que estava falando de tatuagem, né? Olha só, eu estou viajando. E os preços? A diferença dos Estados Unidos pra cá? Bom, você tem que... É difícil comparar com como você tem em dólar e dependendo da cotação do dólar. Muito bem, um cara que trabalha lá, ganha em dólar e tem o mesmo emprego aqui, ganha em real e gasta em real. Eu acho que todo mundo que trabalha na construção lá, eles têm mais condições de comprar carro. Você vai ter muito brasileiro, tipo, trabalhando na construção ou limpando casa, que também tem condições de comprar um iPhone e tudo isso. Então, algumas coisas de consumador, fica muito mais barato nos Estados Unidos. Mas tem mais coisas como comida. É muito difícil você ter uma empregada nos Estados Unidos, que aqui mais pessoas têm. Não tem lá, né? É, é muito difícil. Não é muito difícil, mas talvez uma vez por mês. É o próprio dono na casa que limpa ou contrata uma empresa? Às vezes uma vez por mês vai passar, mas quase nunca vi uma pessoa que tem empregada em casa que mora lá. Uma coisa de luxo, claro. Mas é muito difícil comprar os preços por causa da coisa do dólar. Então, dependendo do dólar. Você falou que iPhone é muito mais barato lá. É. Mas mesmo com dólar caro, não faz... É, porque aqui não é só dólar, é imposto pra caramba, é, sei lá, tem uma margem da loja grande. Eu acho que carro é muito caro aqui, comprar um carro. É muito caro. Lá, comprar carro não é tão caro. É. Se você coloca a entrada, tipo... É, mas é o mesmo problema, cara. É muito imposto no carro, entendeu? Aí ele fica caro pra caramba. Mas eu acho que comer bem aqui é mais barato. Eu acho que sim. Não tem um PF lá. Você não... É. Aqui você consegue comer barato e muito, né? Uhum. Lá não. E o hot dog aqui, do hot dog lá, isso hot dog é refeição total. Tipo, tem purê, tem tudo. Nosso hot dog só vem com... Com a salsicha só e olha lá. É, você tem... Não tem purê, não tem... Milho. Batata palha, milho. Catupete. Catupiri. Bacon. Carne moída. Bacon. Patata palha. Mas você gosta? Eu gosto. Do cachorro quente daqui? Prensado. Prensado. Eu acho que uma vez a gente comeu um cachorro... Um dogão junto. Você tava fazendo show no Bexiga e depois a gente foi pra comer... Ah, você tava junto? Tava junto. A gente foi comer mesmo um cachorro quente, olha só. A gente conhecia e eu não... A gente não conhecia muito, mas eu lembro você apresentando no... Pô, que legal, cara. Na Bexiga. E você tem ideia de fazer stand-up? Porque o Paulo tá fazendo... Eu fiz com o Paulo, a gente fez um show. Eu, eu... Tá no... Tá no Amário. Talvez eu vou usar outro dia, mas... Tá na ideia. Você chegou a escrever alguma coisa? Eu escrevi, eu tenho 10 minutos bem bom. Mas eu não quero fazer turnê, eu quero focar... Eu tenho uma escola de inglês que eu tô focando nisso agora. É virtual. Tipo, professores na internet, que tá dando certo. E quero focar na vida financeira primeiro do arte, né? Ganhar dinheiro pra depois fazer a partida. Ganhar dinheiro é bom, né? Money que é good e nós quer, né? O flamiricano fala isso. Money que é good e nós quer, né? Então, é... Tentei focar nesse lado primeiro e depois, se eu tenho mais vida resolvida, talvez... Boa, boa. Vou voltar pro palco. Boa. Manda, Lenis. O pessoal tá perguntando aqui sobre um comentário que você fez, que quando você vai pra outros países, você disse que é brasileiro pra não ter problema. Como é que é isso? Bom, americano tem muito anti-americanismo. É, muita rejeição, né? Rejeição. Como eu consigo falar português, ninguém não gosta de brasileiro. Não tem lugar no mundo que... Ah, o cara... Só no Portugal, talvez, que eles têm rixa. É. Por causa dos... Não, mas em Portugal o pessoal trata muito bem. Tá também. Mas ninguém... Quando você fala... Talvez é inteligência limitada, eles não sabem nada do Brasil. Conhecimento limitado. Mas... Brasil! Yeah! Futebol! Neymar! É. Então é super bem recebido, né? Sim, então às vezes quando eu acho que o povo é um lugar meio anti-americano, às vezes eu falo... Ah, eu não sou de Brasil. E ninguém vai perceber que eu sou do Brasil. Claro, que o sotaque... Não, mas eles não sabem o sotaque. Então, né? Às vezes eles... Eu falo... Ah, não, mas você não parece brasileiro. Ah, mas eu sou do Sul. Bate! Bate, é só do Sul. Quer uns chimas? Bate! Boa! É... Você tem um... Você tem um... Um quadro, né? Que mostra coisas que os brasileiros fazem que os americanos acham estranho. Fala pra gente... Por exemplo, é. Vamos lá. Coisas que o brasileiro faz que o americano acha estranho. Uma coisa que vocês colocam... Comer tudo com guardanapo. E talvez seja mais higiênico, mas... Tudo que tem aquele guardanapo... Vocês não usam lá? A gente não vai comer com guardanapo. Também a gente não vai cortar pizza com faca. Não? Em Nova York a regra é dobrar. Você tem que dobrar a pizza. Dobre e... É. O perfeito de Nova York que tava cortando a pizza com faca, ele quase foi expulso do cargo. E Nova York... Você não é novairoquino. Exatamente. O... Você sempre chama... Fala de nosso happy birthday. Muito... Muito... Não é muito alegre nosso happy birthday. Mas você está... É pique! É pique! É hora, é hora! É rola! É rola! No... Seu! Nunca ouvi essa versão, não. Tem? Não. Aqui é o seguinte. O parabéns, ele começa ao normal. E ele vai pra um estágio que fica constrangedor. Quem tá o vô cantando é rola! É rola! Tá a vózinha na cadeira de rodas. É rola! É rola! É muito engraçado, cara. Eu acho que também vocês têm algumas coisas que são... Tipo, isso. Não quer dizer nada nos Estados Unidos. No português é tipo... Tanto faz. É, tanto faz. Então você nem comenta. O que você quer fazer? Por que você... Por que você faz isso? Por que você... Tem um problema com as mãos aí? Ok é que a gente não fala, né? Isso seria o quê? Vai tomar no cu. Isso seria perfeito pra gente. É perfeito. Como que tá a comida? Perfeito. Perfeito. Isso é perfeito. Mas vocês fazem assim também? Pode fazer. Como tá a comida? Nunca faria assim. Muito bom. Ok. Isso não é ok. Isso é perfeito também. Perfeito. Tá bem. Mas isso seria tipo no cu. É, eu acho que hoje em dia nem tanto. Antigamente era mais tomar no cu. Hoje em dia já não tem. É. Isso daqui é muito pesado lá? Fazer isso pra alguém? Mas aqui também, né? Sim, mas eu acho que lá é mais, né? É, tipo... E aqui amigo faz um pro outro. É, que pra você... A gente só faz no carro. Tipo, alguém passa a nossa família. Aí eu tô tomando um cu, tipo... Como vocês xingam lá? Fuck you, motherfucker. Ah, que legal, cara. Get the fuck out of my lane, motherfucker. Tem mais alguma coisa que você lembra de brasileiro? Porque tem uma coisa que o americano faz em filme que eu não sei se é na vida real que a gente acha estranho pra caramba. Vocês deitam na cama e nem sapato. É. Já viu isso? Ninguém tira sapato pra tirar... Eu já fiz, mas não é comum. Você não deve fazer. Não é o certo. É muito estranho, né? Não é o certo. Mas às vezes você tá, tipo... Cansado. Cansado e... O que mais que o brasileiro faz? O brasileiro faz muita coisa que é diferente pra gente. Mas eu não sei... Abraçar. Abraçar, tipo... O americano não abraça, assim. É um pouco raro, mas... Pode ser dentro do... O beijo que a gente falou é meio estranho. Também aqui o povo beija mais em público. Ah, dá uns catos, né? Tipo... Cara, eu já fui em balada nos Estados Unidos, não vi ninguém se pegando, velho. Não é muito comum, tipo, beijar em lugares públicos. Mas aí que tá. As minas lá também dançam roçando nos caras. Grinding, né? Roçando e você fala, nossa! Mas não tem um beijo, cara. Teve uma mina uma vez também dançando lá em... Pô, onde tem a Comic Con lá é San Diego. San Diego. Aí eu falei, pô, vou beijar, né? Aí a mina falou o quê? Você tá pensando o quê? Tipo, não existe você tentar beijar uma mina lá. Não tem isso, né? A mina fica ofendida. Como assim? E ela dançando, se esfregando toda. Dança em cima do balcão, né? Aqui você já não vê muito isso, né? Numa balada normal. Mas a galera se pegando aqui é normal. Mas às vezes eles têm aquele rebola e todo mundo baixa no mesmo tempo. Quando ela bate a bunda no chão e todo mundo baixa no mesmo tempo. O Americano vai... Por que eles estavam... Parece que é um comando, né? Eu tenho um comando e todas as meninas dançando iguais, né? E tem uma coisa também lá que eu não sei se foi só nessas poucas baladas que eu fui. Bater o horário, coloca o pessoal pra fora e tchau, né? Sim. Não é? Muitas vezes o horário é tipo uma hora da noite. É, uma hora da manhã. É, uma hora da manhã. E Nova York é um pouco mais... Pôde ficar um pouco mais, mas no interior... Tipo, acende a luz e manda todo mundo embora, né? Eles colocam aquela música. Closing time. Isso eu achei muito estranho. Mas aqui, eu fui no bar que eles fecham o grade em você. É, mas também era três horas da manhã, quatro horas da manhã, né? Tipo, os bêbados vão embora. Lá uma hora da manhã é muito estranho, cara. Pô, quando a balada era pra começar, os caras tão fechando já. E de transar, assim, americano? Tipo, você conhece a menina ou a menina conhece o cara? É igual aqui no Brasil ou lá é mais... Eu acho que a cidade não tem... No interior pode ser um pouco mais conservador, mas a cidade não tem muita regra. A pessoa tá morando... Mas é diferente daqui? O grande diferença, lá com 18 você mora sozinho. Sempre? Quase sempre. Você vai na faculdade, você já tem a sua própria casa. Não existe motel. Entendi. O motel não existe. Então você tem mais liberdade de chamar a pessoa pra... Aqui, 18 a 24, às vezes... Ainda mora com os pais. Com os pais, então fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que não tem regra em lugar nenhum. Tipo, primeira noite, segunda noite, não tem regra. Lá... Mas beijar em público é estranho. Mas pode ser que a pessoa não beija, mas eles vão pra casa juntos. É, então, isso que eu já me falaram. Primeiro beijo já rola já no quarto. Já rola o beijo e a transa, né? Aqui não, tem beijo, não sei o quê. E outra coisa lá, o lance do date. Date é o encontro. É o encontro. E você marca um date pra sair, jantar. Pode ser um coffee date ou café, que é mais... Mas se chama de date, quer dizer que você tá afim daquela pessoa, ou não? Um date é uma... Date, geralmente, é quase sempre uma coisa romântico. Date. I have a date tonight. Não quer dizer que você está namorando. Dating. Dating seria você tá, tipo, ficando. É complicado. Você pode dizer hooking up, que é ficando, tipo, sem compromisso. Mas aqui você tem que pedir namoro. E lá não tem essa regra exata. Então, muitos gringos ficam confusos. Eu aprendi a regra, então eu pedi. Mas meu amigo tava... Ah, eu tô namorando. Mas você pediu? Não. Então, eu não sei se você tá namorando. Pergunta pra ela se vocês estão namorando. E lá não é assim como que é? Tá saindo junto há alguns tempos? Lá, geralmente... Automaticamente... Se é muito tempo juntos, vai rolar uma situação que... This is my girlfriend. Isso é a minha namorada. E daí... Entendi. Mas não tem aquele pedido de namoro. Ô, ô... Paquito, você tá namorando, certo? Errado. Ok. Isso é novo, hein? Você tava namorando até o quê? Semana passada. Até domingo. É mesmo? É mesmo. Depois a gente pergunta o que aconteceu. Ele acabou o namoro agora. Mas você pediu ela em namoro? Pedi. Eu pedi algumas vezes. Ela negou todas. Aí passou um tempo, a gente foi num bar. Uma amiga dela puxou. Ela falou assim... Mano, como é que você não tá namorando ainda? Como é que você não aceitou? Aí ela... Ah, não sei. Aí a amiga dela deu uns porros nela. E aí ela veio e me pediu em namoro. Você não ficou com a amiga dela, cara? Não é? Que história estranha, né? Mas eu não sabia. Falou pra gente que não tava namorando mais, cara. É de surpresa agora. É... Por isso que ele tá mais saídinho agora. Então tem isso, né, cara? O lance de pedir aqui é uma coisa estranha. Você pediu... Pediu. Quer namorar comigo? É, quer namorar comigo. Então, deu certo. Se ela fala sim... É lá, você tem que ter coragem. A pessoa fala, não, você insiste? Parabéns. É, mas tem que ter aquela sensibilidade, né? Assim, da hora certa de pedir, né? E você tá com tempo namorando? Quase um ano. Ah, quase um ano. Já tá pra casar daqui a pouco. Tem quantos anos? Eu tenho 33. 33, é novo. Fala, Aleni. A idade de Cristo aí. A idade de Cristo. A idade de Cristo. Mas ele morreu a 33. Eu quero viver um pouco mais. É, é melhor. É o que o pessoal fala a idade de Cristo. Pô, eu não quero ser crucificado aos 33, né? É... Tem algum mico já que você tenha passado assim? O mico... Ah, bastante mico, né? Eu falo... Primeiro, o famoso de gringo, a gente chega na padaria pedir um pau de queijo. Porque a gente não consegue falar pão, né? Um pau de queijo. Aquele... Esse aqui que é... Eu fui fazer um sketch de comédia no TikTok. Eu queria peruca, pedi um... Eu quero uma piroca. Você foi falar peruca, pediu piroca. O cara... O quê? Mas brasileiro sempre vai achar um... Ah, peraí. Aqui não tem, mas eu vou perguntar ao meu amigo se tem algo pra vender, né? Então, essas coisas simples, às vezes... De pronúncia ou de errar a palavra, né? E aquela coisa de comida é... Beta-raba? Como é que você fala? Beta-raba. Eu falo beta-raba. Então, a pessoa sempre vai... O que é beta-raba? Tipo... Eles sempre acham uma coisa que eu falo e é engraçado que eu fico meio confuso. Mas eles... Ah, é do rei, né? É, ó. Beta-raba. Beta-raba. É. De... É... Acho que... É mais coisa de idioma mesmo. Porque eu nasci em Nova York. Eu não sou um cara de interior que não sabe como funcionam as coisas. Ah, claro. Eu já fui furtado algumas vezes, mas... Aqui? Acontece. O quê? O celular? Furtado, tipo. É. De arma não, né? Não, nunca de arma. Nunca de arma. Mas o que foi? Tipo, na Paulista? É... Tem uns caras de bicicleta agora roubando. Agora faz o... Na Paulista faz dois anos, assim. Que não é... Agora eu tô mais esperto, né? Agora você já é brasileiro. Agora não dou mole. É, a coisa é só não dar mole, né? É porque nos Estados Unidos você não fica assim, né? Olhando pros lados, encanado. O cara não rouba muito o celular. Não rouba muito... Não tem muito furto. Lá em Nova York, não tem? Claro que tem, né? Mas é menos comum. Você tem que dar muito mole pra ser roubado, é isso? Muito mole. Esquecer mesmo, deixar no lugar. Porque... Acho que é difícil. Noito é um caro o celular lá. Não é isso. Se o cara for pego, né? Se enverra muito, né? Que nem aqui, né? Aqui é difícil. Eles andam de bike e já era. Não, e tem gente ainda que acha legal. Ah, deixa o cara. Tá levando só o celular. É. Tem uma galerinha ainda pra defender a assaltante, né? É. Fala aí, Lênis. O Paquito vai fazer uma agora aqui. Ixi, cara. O Paquito solteiro é um perigo, hein, velho? Nossa. Não, é que perguntaram qual é a sua comida preferida daqui do Brasil e qual é a que você mais odeia. A preferida, acho que você... O pastel, talvez? O pastel pode ser minha preferida, mas eu vou dar outra que eu gosto muito de... É... Eu acho que, tipo, picanha. Churrasco de picanha. Eu acho que é difícil ter com aquela cerveja trincando. Amigos. Tipo, maionese. Tudo acompanhamento do churrasco. Pina greti, maionese. Pina greti, maionese. Farofa. Farofa. Eu acho que o churrasco brasileiro não tem igual. E a feijoada? Feijoada eu gosto também. Você curtiu? É. Amanhã a gente pediu... Amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta. Lembra nós. Vamos pegar a nossa feijoada aí, cara. Feijoada é bom. Feijoada é bom. É interessante que você tem dia de semana que tem coisa. Tipo, ah, é quarta, é feijoada. Tem um dia que é o virado paulista, né? Outro dia é não sei o quê. É verdade. O coisa que eu menos gostei, provavelmente, era tipo, buchada. Buchada é difícil. Eu gosto. Você gosta? É. O cheiro é meio forte. O cheiro é forte e também você fica mastigando e nada... Tipo, você não faz muito efeito. A borracha. A borracha. Mas frutos do mar, você já comia lá, né? Tranquilo. Eu gosto. O moqueca é muito bom. Moqueca... Moqueca é bom demais, cara. Ele tem aquela rixa pra moqueca baiana, moqueca capixaba. Então... Eu gosto muito de frutos do mar. Sempre quando eu for na praia, eu vou só pedir frutos do mar. Então, o moqueca pode ser, mano. Os peixes daqui... Tem peixe aqui que você nunca tinha comido lá? Lá no Amazonas. Pira no cu, papacu. Que tu cu? Pira no cu, tipo... Você não vai pirar no meu cu, não. Vai pirar no meu cu? Ou lá tem um peixe. Já ouviu falar de candiru? Candiru é aquele prisão que tem aqui, né? Candiru. Carandiru. Não, candiru, você sabe dessa ou não? É um peixe que os caras estão mijando no rio negro, sei lá no rio. Ah, ouvi falar. Ele sobe pelo... Ele é pequenininho, ele sobe pelo pau, cara. Ele sobe pelo candiru. Ele sobe pela urina e entra no pau e abre um negócio assim, ó. Lá dentro. Ele fica preso lá dentro. Imagina, velho. Os caras tirarem. Eu tava andando lá no Amazon. No rio... Salmões? Salmões. Salmões. É mais varrento. Eu tava com medo de jacaré, mas eu não sabia desse candiru. Tem o candiru, mas só de urina. Ele é atraído pela urina. É, eu não me mijei. Não, mas tem aqueles barcos... Eu tava andando tranquilo. Tem piranha. Tem piranha. É. Mas eu tava andando no barco e tinha um choco. Então, tinha muitos barcos. Eu vi que esses barcos não tinham banheiro. Então, eles estavam jogando... Na água? É, então eu falei, não, eu não vou nadar mais. Cara, é... Sabia desse negócio, cara. Você viu o Encontro das Águas? Que tem a água do Rio Negro e os salmões. Que elas não se misturam. Eu acho que não... Isso fica mais perto de Belém ou Manaus? Não, é Manaus. É Manaus que você vê isso. Eu acho que a gente passou a noite. Então, antes de noite, não vi. É, Vitória Regia. Por que Vitória Regia? Aqueles... Puta, como eu ia explicar? Aquela... Hã? Lillipad. Fala no... Lillipad. Lillipad. Ah, Lillipad. Aquela... Ah, sim, sim. E tem muita... Eu não sabia que tinha esse... Ó, você vê? Às vezes ele dá uma densa, né? Você viu? Isso foi terminado o namoro. Não, não. Terminou o namoro e ficou mais inteligente, cara. Incrível. É, mas Amazonas foi... Puta, Amazonas deve ter sido uma... Isso foi o mais diferente que eu já vi. Tem um hotel em cima das árvores lá. Você chegou a ver ou não? Um hotel que é nas árvores, assim. Essa eu não vi, mas você vê cidades que parece que eles podem... Nada mudou antes de 100 anos. É. Só tem a cara... Para a fita, né? Aquelas... Aquelas... Os troquinhos, ela fica... Sempre tem a cama de futebol, a igreja. É. Porra. Fala, Lêlis. É, estou pedindo para perguntar aqui se os brasileiros que você conheceu aqui, aqui no Brasil, são diferentes dos brasileiros que moram lá nos Estados Unidos, mas em sentido de malandragem, assim. Quais são os mais malandros, assim? Bom, eu acho que essa fama de brasileiro estar malandro é um pouco batido. Eu acho que não é... Tem malandro em todo lugar. É. Eu não acho que brasileiro em si é malandro. Tem jeitinho, claro, que o Brasil gosta de... Tem certas coisas que são aceitas aqui, aceitas lá, mas... Eu não acho que pessoas são mais malandros lá. Eu acho que você pode ter pessoas que aproveitam. Mas, em diferenças, eu acho que o Brasil mantém muito sua cultura lá. Então... Eles mantém? Mantém. Tipo, você vai ter... Sempre vai ter balada de sertanejo num bairro brasileiro. Tudo... Sempre tem restaurante... Vai ter churrasco. Churrasco. Os caras acham um jeito de... Acham um jeito de você... Achar os ingredientes. Eles não... Eles gostam dos Estados Unidos. Mas eles... Culturamente, é raro. Eles vão deixar a cultura brasileira. Então, são parecidas. Mas, às vezes, lá, eles mandam mais em inglês. Entendi. É. Mas, eu acho que não tem tanta diferença. Eles ganham dólar lá. É, ganham dólar. Eles gastam dólar também. Aí, tem uma pergunta básica aqui, assim, que é tipo... Guaraná ou Coca-Cola? Bom, eu comei hoje o self-service Guaraná. Então, eu acho que Guaraná é melhor. É. Guaraná me levou pra Amazonas. Então, tem... Boa. Mas, Guaraná é muito bom. Mas, você tomou a Guaraná lá da Amazonas? Eu tomei pô de Guaraná. E é... É outra coisa, né? Eu quase tinha o farto. É. Isso foi o show de safadão. Então, foi pô de Guaraná. O negócio te deixou ligado, velho. Eu falei... Só tomo uma xícara. Eu tomei três xícaras. Só pra ver. Nossa, o negócio é forte, velho. E tem o Guaraná de lá, tipo... Tipo, Guaraná Antártica. Ela tem o Guaraná Tuxaua lá, velho. No começo, o negócio vem queimando aqui. Depois, você acostuma. Eu até preferi o Tuxaua. Mas, é bom, cara. Fala, Lenis. Tem o Jesus também, né? Guaraná Jesus. Já tá bom? Ele tem... De chiclete. De chiclete. É. Doce pra caramba. Tem um superchat aqui do João Vitor. Que ele fala assim, ó. Vilela, seria um prazer patrocinar você e o Tim com bonés personalizados de alta qualidade. Pra você presentear todos os seus entrevistados. Aí, falou pra mandar um direct. Pô, manda pra gente aí. É, manda pra nós, né? Manda pra nós aí, né? Valeu, João Vitor. E fala com o Tim lá. Chama ele lá no Instagram, que é. Tim Explica. Tim Explica. Tim Explica. E a última é esse coxinha. Coxinha. Você prefere coxinha ou Big Mac? Ah, você fala hambúrguer, mas não Big Mac. É, Big Mac é diferente do hamburgão. Eu fiz um vídeo sobre o X-Tudo contra o Big Mac. E o X-Tudo ganhou de lavada. O X-Tudo vai... Vai tudo. Vai tudo. Ovo. Ovo. Queijo, hambúrguer, alface, tomate, bacon. O que mais colocam no X-Tudo? Eles podem colocar tudo. Maionese, batata palha. Às vezes ele tem aquele maionese gourmet. Sabe que um dia eu pedi um X-Tudo? Ovo. Ovo, eu falei. É, eu pedi um X-Tudo e tinha um cabelo dentro. Fui reclamar, o cara falou, você não pediu um X-Tudo? Juro por Deus que o cara falou uma dessa. Não, tá certo. Tem razão. Mas, nesse caso, coxinha. Coxinha é o prefiro do... Eu não gosto do McDonald's. Mas eu acho interessante que aqui você chama Mac. Eu vou no Mac. Porque lá no... Não tem McDonald's. E lá não é uma coisa tão... Aqui é programa mesmo. A galera sai para ir no McDonald's como uma coisa chique, né? Aqui você tem, tipo, Outback. Aqui sempre está no mall, no shopping, meio chique. Outback, não que é ruim, mas não é coisa chique lá. Então tem algumas coisas que eles... São mais chiques aqui do que lá, mas mesmo que eles vejam de lá. Mesmo o Taco Bell lá, é muito barato lá. Barato, né? E aqui já não é tanto. Não é que não é. KFC. Uma coisa que saiu daqui que eu sinto uma falta é o Arbis, cara. Arbis? Eu gosto, eu gosto. Arbis eu gostava. Mas, para mim, Wendy's. Ou Chick-fil-A. Já provou Chick-fil-A? Não. Eu sou frango. Como chama? Chick-fil-A. É só frango. Eles não têm carne... Outra coisa também. Tipo, para mim, carne é tudo. Mas, para vocês, tem frango. Frango não é carne. É. É. Deveria ser, mas aqui a gente diferencia. E você tem comida de verdade, né? O Wendy's aqui tem? Eu não sei. Acho que sim. Tem, né? Acho que tem. Mas faz pouco tempo, né? O Wendy's é bom? Eu gosto. Eu não gosto de comer muito fast food, mas de todos eu acho o Wendy's muito bom. Eu gosto do McDonald's, eu gosto daquele McFlurry, aquele soviete. Mas é bom, é bom. É bom. É bom demais. Fala, Lenis. Você já comeu pastel especial com caldo de cana? Ah, é. O pastel e caldo de cana junto é um combo. É lei, né? Tem que fazer. Tem que ter um especial, que é aquele que vem com carne moída, ovo, presunto e queijo. É um x-tudo, só que dos pastéis. Não, eu não comi esse pastel, não. Onde tem isso? É onde tem. Avisa a gente. Na feira, pede um pastel especial. É mesmo? É, ele é um pastel grande, assim. Pô, me deu vontade de comer pastel, cara. Será que hoje a gente não acha um pastel para comer, não? Vou caçar aqui. Nossa, caça aí, cara. É, pastel é bom demais. E não tem nos Estados Unidos. A gente tem empanada, mas não é... Que é diferente, é. Tem empanada argentina também, que é boa pra caramba, hein? É isso, Lênis? É isso. Pô, obrigadão aí, Tim, pelo papo. Mas, eu sempre faço as três mesmas perguntas para todos os convidados, contigo não vai ser diferente. Estamos falando aí da sua vida, da sua carreira. E olhando pra trás, Tim, eu nem falei qual que é o seu nome mesmo, né? A gente não perguntou. Ah, well, Tim é corto pra Timothy. Timothy. Que é o Timóteo aqui. É, Timóteo. Aguinaldo Timóteo. É, parece o nome de pastor, né? Total. Timothy Michael Cunningham. Olha que foda. Timothy Michael Cunningham. Qual é o seu nome, Anselmo? É, Anselmo do Santos Pinto. Tá vendo? Rogério Vilela. Você não tem três nomes? Eu tenho quatro. Rogério Gonçalves Ferreira Vilela. Isso é um costume que a gente não tem. Não tem? A gente tem um middle name, que é um nome qualquer. Outro primeiro nome. Não é da mãe e do pai, vocês não usam isso? É, na verdade, Michael é o nome do primeiro nome de meu avô. Ah, é? Timothy Michael Cunningham. E Cunningham é o do pai e da família. A gente não usa o nome do pai. E da mãe perde. Perde a mãe. Pô, aqui a gente usa os dois. O da mãe e o do pai. Então seria Timothy Cunningham Flynn, se fosse. Exato. Se fosse estilo brasileiro. É que nem o meu filho. Esbardeloto e o Vilela. Esbardeloto da família da minha mulher e o Vilela da minha família. Eu dava aulas em Nova York para brasileiros e numa empresa. Uma vez foi no Google e eu tinha um nome de um brasileiro que tinha que entrar no porteria, no lobby. Qual o sobrenome dele? Eu falei, é tipo Ribeiro. Mas não, não estou vendo Ribeiro. Agora tenta Costa. Agora tenta... Tinha quatro sobrenomes para testar, né? Porra! É, porque ele só vai colocar um. Mas Tim, primeira pergunta. Olhando para trás da sua vida, qual foi o momento mais difícil que você passou? O momento mais difícil? É, realmente quando eu estava tentando trabalhar em um sistema que não era meu. Tipo, escritório, tipo, chefe, horário, certo. Tipo, isso foi... Isso que você formou na faculdade e depois você está... Todo mundo fala, agora isso é a sua carreira. Mas eu pensei, isso não é minha carreira. E eu não fui feito para fazer isso. Então eu fiz o contrário. Sentia mal fazendo aquilo. Sentia um falso, tipo, não era o meu caminho. Você só tem uma vida só, né? Você não pode viver uma vida de outra. Mas agora você está feliz com o... Agora eu acho que eu achei o meu propósito. Que é... É falado de cultura. Muitas vezes eu mostro o Brasil... O brasileiro fala muito mal do Brasil. Então, às vezes, quando eu falo o meu lado positivo, eu falo... Pô, eu nunca pensei nesse jeito. Porque um americano falando isso é muito legal. Então, além de ensinar inglês, que é muito importante para o mundo aprender inglês... Esse... Eu acho que é esse o meu propósito. É legal. Ajuda o brasileiro a ver que esse país é foda, né? É foda o Brasil. Porque o americano tem esse negócio de ele achar que o país dele é foda, né? Sim, acho que todo mundo tem que achar que o seu país é foda. Se você não acha, não vai ser foda. Mas se não é foda agora, se você não acha, nunca vai ser. Então tem que, pelo menos, achar que o seu país é foda. E não precisa achar que o seu país é foda, quer dizer que o outro país não é foda. Tudo país pode ser foda. Mas eu acho que o brasileiro, às vezes, quando eles têm a virilatismo... Pô, cara, o Brasil é muito legal. Veja as coisas que a gente falou aqui. Tanta coisa legal que a gente falou do Brasil aqui, cara. Muito. Que todo mundo concorda. E mesmo assim, acha o país ruim, entendeu? Tudo tem lado ruim. Não tem país perfeito, mas o Brasil é bom demais. É. Tinha essa piada, né? Lembra? Quando era disco mesmo, long play? Fala que tudo tinha o lado bom e o ruim. Mesmo o disco do Aguinaldo Timóteo, sei lá. Era um disco de alguém ruim, né? Que fala assim, não, tudo tem o lado bom e ruim. Menos o disco de não sei quem. Mas a segunda pergunta é... Iremos morrer um dia, Tim? Você é novo, vai demorar muito pra morrer. Ou talvez você seja imortal, não sabemos. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. O pessoal pode voltar aqui e querer saber quais seriam suas últimas palavras. Famous, less words. Vou querer um saideira, né? Porque a vida é bom demais, né? Muito bom. Quero ficar um pouco mais. Cadê minha saideira, né? Quero ver se a vida foi bom demais. Tem muito amigo pra... Ainda não, mas... Tem muita coisa pra viver, né? Então... E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida. Você morando no Brasil deve ter várias dúvidas, várias perguntas. Divide uma com a gente e o pessoal nos comentários vai responder. Mas a dúvida é sobre a vida ou sobre o Brasil? Sobre o Brasil, escolhe. Sobre qualquer coisa. Sabe como todos os países são diferentes? Imagina quantos mundos tem no universo. Isso eu sempre penso. Ah, quantos planetas? Com vida? Se tem outro Brasil, um Brasil tipo diferente no outro país. Não, em outro planeta ou outro país? Outro planeta. Se tem outro Brasil e outro Estados Unidos. E tem outro tipo Portugal no outro país. Porque você olha pro céu, tem muito lugar, né? É. A gente não deve ser únicos. Se você é alienígena e tá assistindo esse vídeo, responda nos comentários que planeta você é. E se tem um Brasil lá... Mas será que eles falam português lá? Ah, mas deve ter um translator, um tradutor. Ele deve ter tecnologia mais avançada. Você já viu o Jornada das Estrelas? Os caras têm os negócios que traduz lá. Todo mundo fala inglês. Qual é o inglês? Journey of the Galaxy, sabe? Qual? Mas não, estou tentando achar o título em inglês que você fala. Star Trek? Oh, é Star Trek. É. Jornada das Estrelas é Star Trek. Eu era mais Star Wars. É mesmo, eu sou mais Star Trek. Isso sempre é uma rixa entre as pessoas. Hoje em dia eu não sei mais essa, mas eu era mais Star Trek. Mas qual é? Spock, ele fez... Isso daqui é o marido lá do... Que foi traído pelo mendigo lá. Tá sabendo da história da mulher que deu pro mendigo? Eu vi essa. Foi muito... E todo mundo dá uma rissada aí. Isso não é... História triste. Triste, é muito triste. E tem três histórias aí. Tem a história da mulher, do mendigo e do corno. São três histórias totalmente diferentes, cara. Unidas por um ato de loucura, talvez. Por um ato de amor. Por um ato de paixão. Ninguém sabe. Essa história tem três versões aí, né? Ela viu Deus no mendigo? O mendigo estava recebendo um auxílio maior do que ele imaginava? Não sei. A história de corno sempre tem três versões, né? Sempre. Obrigado, Tim. Obrigado a vocês que estão nessa live maravilhosa. Se não deu like, dá agora. Se inscreve no canal do Tim Explica. E segue ele lá no Instagram. Vamos deixar aí na descrição. Quando eu peço pra colocar, você coloca? Porque... Ah, tá. Porque eu fico prometendo pros convidados que você vai colocar. E se você não coloca, eu fico mal. Sim, não, eu coloco. Beleza? Valeu, gente. Até a noite. A noite a gente tem... A noite é o Patrick Maia e o Bruno Romano. Até mais.